Boa noite, que bom ter vocês aqui com a gente mais uma noite, você que está chegando, procura um lugarzinho aí para sentar, mais uma noite. Antes da gente começar, antes da gente orar e dar início nesse tempo aqui, queria passar alguns recadinhos para vocês, tá? Tá? Pessoal hoje também que está nos acompanhando em casa pela Rede Super, no canal 55.1 Digital. Pessoal também que nos acompanha hoje, nessa segunda e última noite aí pela internet. Hoje a gente em especial também vai fazer sorteio de alguns brindes aqui no final para esse pessoal que está em casa. Então o que eu vou pedir para você que está em casa? Vai aparecer o número na tela do nosso telefone, do nosso WhatsApp? Então você que está em casa, manda lá uma mensagenzinha, deixa o teu nome lá, que aí a gente vai fazer o sorteio e vai mandar para a tua casa, para o teu endereço, se você for sorteado. Então durante toda a nossa programação, durante toda a noite, você passa lá, você deixa o teu nome, você manda um recadinho que a gente vai estar lendo e no final vai estar fazendo o sorteio também para vocês poderem participar. Quem hoje está presente aqui com a gente, você quando entrou, recebeu ali uma sacolinha, recebeu ali um kitzinho, são alguns materiais que se referem ao que a gente vai falar hoje, aquilo que a gente vai trabalhar e abordar nessa noite. Então se você não pegou a tua sacolinha, não pegou ali o teu material, no final você pode pegar. Junto com ela também, você vai estar recebendo o teu certificado da sociedade bíblica aqui de participação dessa conferência. Se você que está em casa também participou, quer o teu certificado, entre em contato com a gente lá por WhatsApp que a gente vai ver e vai providenciar. Peço para você que hoje está aqui conosco, está nos prestigiando, dentro da tua sacolinha você também recebeu uma fichinha de avaliação do evento. Então eu peço que você preencha ela com carinho e antes de ir embora, entregue para a gente preenchida ali atrás, deixa ali com o pessoal no estande, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente faz com excelência para Deus, alcançando também o melhor para vocês. E no final aqui eu quero falar com vocês a respeito de um curso de capelania que a gente vai ter no próximo mês aqui na nossa igreja. Então para você que já está atuando, para você que mais ainda quer participar, quer se envolver, no final eu vou estar dando as informações sobre esse curso de capelania. Eu queria convidar você que chegou agora, apesar de tudo, fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse tempo para a gente dar início nessa programação abençoada dessa noite. Baixe tua cabeça. Senhor Deus, Pai, maravilhoso e glorioso é tu Deus. Obrigado, Deus, porque mais uma vez podemos estar aqui na tua casa, Pai, participando dessa conferência maravilhosa, Deus, que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Queremos te pedir hoje, Pai, assim como ontem, Pai, por mais uma noite abençoada, Pai, por mais uma noite na tua presença, Pai. Mais uma noite onde podemos aprender mais ainda da tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus, na área de capelania, Pai. Dentro de tantos desafios, Pai, dentro de tantas linhas, quando falamos em capelania, Pai, mas que o Senhor aqui, hoje, mais uma vez, desperte corações, ó Pai. E que hoje o que vai ser, ó Deus, ministrado, ó Deus, o que vai ser apresentado aqui nessa noite, ó Deus, testifique tudo aquilo que o Senhor fez para nós, ó Deus. assim como lembramos, ó Deus, de Efésios 2, 10, ó Deus, que fomos criados para as tuas boas obras, Pai. Então hoje que não seja diferente nessa noite, Pai, que possa ser mais uma noite de um mover, ó Pai, mais uma noite de transformação. Te agradecemos e louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, se você conhece, dê um abraço. Se você não conhece, assim, ó, cumprimente, pergunte o nome. Amém? Amém? Nós cremos num Deus consolador, não é mesmo? Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, o quê? Curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti, confio em ti. Creio que és tudo para mim, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Me escutas como clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, o quê? Pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em ti. Eu confio em ti, eu confio em ti. Eu creio, creio que, creio que és tudo para mim, creio que és tudo para mim. Eu creio, creio que és tudo para mim, creio que és tudo para mim, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que és tudo para mim, creio que és tudo para mim, creio que és tudo para mim, creio que és tudo para mim. Creio que és tudo para mim, 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 creio que és tudo para mim. Jesus eu preciso de ti, não há outro igual a ti, Jesus eu preciso de ti. Você pode dar uma salva de palmas a esse Cristo, podeis assentar e feliz. Olá pessoal, boa noite, graça e paz, meu lugar dizer que é uma alegria estar aí com vocês nessa noite para falar desse tema capelania. O meu nome vai aparecer aí na tela, no início da apresentação. Eu sou responsável na Sociedade Bíblica do Brasil pelo trabalho de comunicação e pelo trabalho de ação social, os programas que a Sociedade Bíblica desenvolve no Brasil inteiro. E até ontem de manhã eu viria aqui falar a segunda parte da minha fala de hoje à noite, que é sobre a questão da capelania escolar. E ontem de manhã, até ontem quem estaria aqui para falar sobre o tema mais geral era o Dr. Rudy Zimmer, ele é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil e ele durante o final de semana pegou uma gripe muito forte, ele foi no médico sexta, sexta-feira e o médico disse, fica de repouso no final de semana. E ele achou, bom, tranquilo. Só que em vez de melhorar, ontem ele estava pior, aí voltou ao médico. E aí o médico disse, é melhor você ficar mais tempo de repouso, senão é coisa pior. E aí ele disse, olha, vou ter que faltar o compromisso. E aí ele pediu que eu fizesse aquilo que os macacos gordos e pesados fazem, que eu quebrasse o galho. E eu vim aí para falar sobre esse tema. Mas não é tão de improviso assim. E eu digo, por que não é tão de improviso assim? Porque quando convidaram o Dr. Rudy para falar aqui, a gente conversou e ele disse, isso aqui devia ser você falar. Ele já queria me passar o compromisso dele para mim, porque é uma área que dentro do trabalho da Sociedade Bíblica eu estou no dia a dia. Só que, como ele tinha um tema mais geral, eu vou reduzir ele um pouquinho. Deixa eu começar falando com vocês sobre a questão da capelania. Eu lembro, há uns anos atrás, eu trabalhava numa escola cristã. E aí não tinha capelão na escola. E nós resolvemos convidar um pastor para trabalhar como capelão de tempo integral, capelão da escola. Vocês sabem como é a turma dos estudantes. Ele era casado, família, tinha mulher e filhos pequenos. E apresentaram ele na escola como sendo capelão. Capelão é uma palavra que aqui todo mundo já acostumou, mas ela soa meio estranha na sociedade, não é mesmo? E aí veio ele e apresentou os filhos e disse, o senhor é o capelão e são as capelinhas. Capelão e capelinha. De onde é que veio essa coisa de capelão, capelania? Eu antes ali sentado, dei uma olhada ligeira na internet e procurei por capelão. No Google. Capelão e o que mais tem é curso para capelão ali na primeira página, na segunda página, na terceira página. Curso para capelão. Parece que esse negócio está meio popular. De onde é que vem esse negócio de capelão? Na verdade a origem é bem interessante, se vocês pensarem um pouquinho. Capelão. Capelão. Capelão era uma função que alguém da igreja desempenhava junto a uma instituição dentro de um ambiente da fé cristã. Então, por exemplo, as primeiras, já havia antes, mas não chamava de capelão. Por exemplo, nos hospitais, tinha pessoas que atendiam os hospitais, ninguém chamava aquilo de capelão. Não é mesmo? Começou com a questão militar. E aí, para atender na capela, como é que faz? Na capela do quartel. Como é que atende ali? E aí começou um diálogo da igreja, e aí eu ponho igreja no termo mais geral possível, não pense numa denominação, da igreja. Um diálogo da igreja fora do âmbito denominacional, porque no exército, por exemplo, você não entra no exército por ser de alguma igreja. Você não tem um exército batista, um exército católico, um exército luterano, um exército da Assembleia de Deus. Até tem o exército da Salvação, mas é outra coisa. Tem gente de todas as denominações, e tem gente que não é de igreja nenhuma. Só que essas pessoas, quando estão naquela situação de exército, elas vivem problemas existenciais e questões de fé que não conseguem voltar para cada um, para a sua denominação e resolver. E aí se pensou numa forma de, entre aspas assim, atendimento religioso. Se a gente poderia falar nisso. E daí a coisa foi para a capelania. E a capelania tem uma característica que, embora o capelão seja de uma denominação, o capelão ou a capelã, tanto faz aí, não estou dizendo que é coisa de homem. O capelão seja de uma denominação, ele forçosamente tem que tratar com pessoas de diferentes denominações ou origem de fé. E ele tem que tratar até com um público que não é de nenhuma fé. De uma certa forma, o capelão, ele dialoga, ele é a ponta de diálogo da igreja com a sociedade. Percebe? Ele tem que dialogar com a sociedade. E ele vai dialogar com base em quê? Com base em quê? E aí se vocês olharem de novo a igreja em termos bem amplos, a igreja tem algumas coisas que são comuns à fé cristã. Por exemplo, se eu digo que eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, que é o meu Salvador, e no Espírito Santo, que é o meu Consolador, não tem igreja que vai dizer, não, esse não é meu Deus. Todos vão dizer, esse é meu Deus. Não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus triune, é o nosso Deus. Então, tá bom. Aí nós temos uma base comum. Mas se eu vou discutir a questão, para pegar uma coisa que não é comum a todos, do batismo infantil, Percebe? E aí eu já vou ter coisas, convicções diferentes entre as igrejas. Mas o Deus, nós achamos que é o mesmo. Mas como a gente entende as coisas, é diferente. E tem outras coisas diferentes. A gente tem hábitos, que a gente associa a nossa fé, e eles estão tão profundamente arraigados, que a gente não consegue se livrar deles, às vezes, esses hábitos de fé, durante a vida toda. Eu vou tomar um exemplo, que na abertura, nós oramos, não é mesmo? Pediram para baixar a cabeça. Essa coisa de ter que baixar a cabeça para orar, está no livro de Zedequias. Vocês conhecem o livro de Zedequias? Quem conhece? Ninguém conhece. Tá bom. Porque não está na Bíblia, gente. Não tem livro de Zedequias na Bíblia. Nem nos deuterocanônicos tem o tal do Zedequias. É um personagem que aparece, mas não tem um livro de Zedequias. Então, por que baixar a cabeça? Por que não levantar a cabeça para orar? Eu não acho estranho, porque foi assim que eu aprendi a orar. Baixa a cabeça. O que mais tem que fazer? Juntar as mãos. Não tem que juntar as mãos? E fechar os olhos. Aí, a primeira vez que eu fui numa igreja, que o pessoal levantava as mãos para orar, de como é que eu faço agora? Porque eu tenho que juntar as mãos. Agora, eu juro. Você já viu alguém orar assim? Esses são os hábitos da fé. Que a gente pega. Não tem nada errado com eles. Pode orar com as mãos juntas. Pode orar com elas separadas. Até a Bíblia fala levantando mãos santas. Não tem erro nenhum. Mas a gente pega esses hábitos da fé. Quando a gente entra na capelania, a gente tem gente diante de nós que tem hábitos de fé diferentes. E eu aprendo a respeitar os hábitos de fé. Eu peguei uma coisa simples, que não tem nada a ver. E pode ter tudo a ver para alguém. Para mim, deram toda uma explicação quando eu era criança. É para não te distrair. Olha, qual é o capítulo da Bíblia que fala que a gente não pode se distrair na oração? Por exemplo, eu estou falando com vocês de olho aberto e eu acho que eu não estou muito distraído. Eu estou concentrado. Ou para me concentrar, eu tenho que fechar o olho? Estão percebendo essas coisas? E a gente pega hábitos diferentes. Capelania. E pega situações diferentes. E eu disse que a gente tem que voltar para um campo comum. E aí eu digo para vocês, eu acho que um dos melhores campos comuns para a gente trabalhar na capelania, com todos, cristãos e até com não cristãos, sabe o que é? É a Bíblia. A Bíblia é um campo comum, formidável. Como eu trabalho na sociedade bíblica já 25 anos, eu tenho que contar, eu vejo que quando as pessoas se reúnem em torno da Bíblia, do texto bíblico, da palavra, elas não brigam tanto como quando elas se reúnem em torno de outras coisas. A Bíblia une. E a Bíblia tem uma outra característica muito bonita, a Bíblia conduz para Deus. Não é à toa que a gente chama a Bíblia a palavra de Deus. Que Deus fala para a gente através da Bíblia. Então, por isso que eu acho todo capelão, todo capelão, ele devia trabalhar com o quê? Com a Bíblia. A Bíblia é fundamental para o trabalho de capelania. Porque a Bíblia, em vez de pôr barreiras, ela pode romper barreiras, ela pode abrir espaços. A Bíblia ajuda nesse sentido, ela é positiva. Dá para concordar com isso? Está bom. Amém. Então, vamos adiante. Agora eu queria entrar num ponto específico. Depois, como eu vou falar de duas capelanias, vocês podem aproveitar isso para várias situações de capelania. Eu sei que hoje tem outras capelanias. Eu não vou entrar na capelania militar e assim por diante. Tem outras. Fala até em capelania empresarial. E assim vai, coisa bem moderna. Mas eu vou entrar na capelania hospitalar, especificamente. Depois eu vou falar de escola. Está bom? Então, vamos lá. No próximo slide, tem o cuidado com os doentes. Esse conceito, doença, esse é um conceito que muda de cultura para cultura. No Antigo Testamento, é outro slide, é o seguinte. No Antigo Testamento, em Provérbios 17, 22, diz A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Você já viu, cara, triste às vezes, o pessoal diz que o cara é muito triste, é um cara azedo, né? O sujeito azedo. Tem gente que parece muito azeda. É duro aguentar, né? Alegria é melhor. Alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Em Êxodo 15, 26, diz assim. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, E deres ouvido aos seus mandamentos, E guardares todos os seus estatutos, Nenhuma enfermidade virá sobre ti, Das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. O que que quer dizer isso? Dizer o cara que fica com Deus, ele não fica doente? É isso? Na prática não é, né? Os cristãos também adoecem, não é isso? Os cristãos também sofrem com a doença. Mas tem uma diferença, não tem? O pavor da doença. O horror com a doença. Quando a gente está com Deus, a gente faz melhor a relação com a saúde e doença. Porque o Senhor sara. E aí a gente pensa, o que que é estar sarado pelo Senhor? O que que é estar curado pelo Senhor? O que que significa isso? O que que faz isso? Pode alguém estar curado pelo Senhor e estar no hospital? Pode. No leito da enfermidade? Pode. Mas ele está curado pelo Senhor. Ele pode estar triste, preocupado com a saúde, Mas pode estar curado pelo Senhor. Vocês estão vendo como a relação com Deus tem a ver com a nossa vida diária? E com o trabalho que a gente faz na capelania hospitalar? Quer dizer, a pessoa pode estar no leito da morte. E ter a alegria que o Senhor dá. Não que ele está dando risada, ele pode até com dor, com sofrimento. Mas ele coloca a sua esperança em quem? No Senhor. E isso faz toda a diferença. Não é que todas as vezes Deus vai dizer assim, Agora você vai ficar bom de saúde, vão te fazer o exame. As vezes ele faz isso também, Deus. Os milagres estão aí. Mas o outro lado, quando a gente está com o Senhor mesmo na enfermidade, A gente está bem. E a gente confia nele. E ele cuida da gente. Vejam, textos do Antigo Testamento que falam sobre saúde e doença, E como se relaciona isso com a fé e com Deus. Que é tudo a ver. Por exemplo, se eu faço capelania hospitalar, Eu vou no leito da enfermidade, Eu tenho que ter alguns cuidados. Eu lembro, meu pai já é falecido, Mas meu pai uma vez foi internado no hospital. Ele, hospital público, ele está lá na enfermaria, Aguardando a sua cirurgia. E aí entrou uma pessoa lá e disse, Se o Senhor quiser ser curado, O Senhor junte suas coisas, venha comigo lá na igreja, O Senhor vai sair bom. O Senhor não precisa nem fazer a cirurgia. O que meu pai devia fazer? E aí meu pai disse, ele veio com essa conversa para mim, Eu digo, mas se Deus quiser me curar, ele cura aqui também, não cura? Ou é o prédio que cura? Deus cura aqui também. E se Deus quer me curar pela mão do médico, Ele cura pela mão do médico, não cura? Ele pode curar pela mão do médico, Pode curar sem a mão do médico. Meu pai foi curado pela mão do médico e pela mão de Deus. Porque é Deus que cuida do médico também. Estão percebendo? Ele não estava ou Deus ou o médico. Deus curou. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. O que me cabe fazer então? É aquilo que cabe fazer a pessoa diante de Deus. Confia no Senhor. Entregue o teu caminho ao? Confia. E o mais? Não é bonito isso? E isso cura? Cura. Até o sujeito tão doente cura. Cura o coração, cura a alma, cura a vida. E ele passa a ter a vida com esperança. E muda tudo. Jeremias 46, 11, diz Sobe a giliade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. Debalde e multiplica os remédios, pois não há remédio para curar-te. Tem doença que não cura. E aí? Confia em Deus. Qual é a diferença entre estar doente e curado em relação a fé? Nenhuma. Quando eu estou são, eu não preciso confiar em Deus? Claro que eu preciso. Não tem diferença. Bíblicamente, estou pegando texto bíblico. Bíblicamente não tem diferença. Vamos para o Novo Testamento. Cuidado com doentes no Novo Testamento. Alguns textos. Respondeu-lhes Jesus, Lucas 5, 31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Interessante. Os sãos não precisam de médico. Hoje, profilaxia, né? O sujeito saudável vai no médico, para evitar a doença. Eu fui, foi ontem, ontem de tarde, ontem de tarde, ontem de segunda, eu fui na minha médica. Eu vou lá uma vez por ano, ou quando eu preciso mais seguida. Eu fui lá. Como passou o ano? Bem. Aí ela disse, eu vou te pedir uns exames. E como ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ela me disse, hoje a gente até se fala muito sobre essa questão de necessidade de tanto exame. Quem faz exame, faz exame e vive tanto quanto quem não faz exame, né? Menos se você acha que sabe que tem. Se não tem nada, acha que sabe. Às vezes o cara, o exame diz que não tem nada e o cara mora dois dias depois, não é? Então, quem precisa de médico é o doente, não é o são. Mas, de qualquer forma, não estou dizendo para não ir no médico. Eu estou dizendo que a medicina tem dúvidas também, né? Sobre a questão de sanidade e doença. Outro versículo, Lucas 8, 44. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Olha que a mulherada sofre, né? 12 anos. Essa mulher havia gastado com os médicos tudo que tinha. Parece hoje, né? Não tem novidade aí. Mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus, tocou a barra da capa dele e logo o sangue parou, diz correr. Tem milagre? Tem milagre? Quem acredita em milagre aqui? Se alguém não acredita em milagre, não faça mais oração, viu? A gente ora porque acredita que Deus intervém, não é mesmo? Então, orem, orem e confiem no Senhor, seja com hemorragia ou sem hemorragia. Confiem no Senhor. Essa é a mensagem que a palavra nos dá. E Tiago 5, 14 diz, Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aí, em grego, sozo, saúde, a saúde é completa. A saúde é completa quando, inclusive, os pecados são perdoados. E se só os pecados forem perdoados, já está bom, não é? Lembra do paralítico que trouxeram para Jesus, os caras, ele vai dar o golpe. Quando ele diz, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus disse para o paralítico. Foi a primeira coisa que ele fez, os teus pecados, perdoa os pecados do paralítico. É mais fácil perdoar pecados ou curar? É mais fácil curar. Porque perdoar pecados, só Jesus conseguiu morrer na cruz, não é? Por toda a humanidade. E, às vezes, a gente, na cabecinha da gente, a gente acha o contrário, não acha? Se o sujeito fala, os teus pecados são perdoados. Não, mas eu queria mesmo é ser curado. Esse negócio de pecado, eu vou ouvir outra hora. Mas, biblicamente, o que é mais importante? Para o cara ter cura. O pecado ser perdoado. Está aí, está aí escrito. Então, vamos adiante. Então, na Bíblia, cuidado com o doente. E aí vem capelania. Na Bíblia não havia capelania, mas cuidado com o doente havia. Desde o Antigo Testamento. Peguei alguns textos do Antigo Testamento. Tem mais, mas só uns exemplos. E fui para o Novo Testamento. Tem cuidado com o doente. Ao longo da história da humanidade, cuidar com o doente é uma das coisas que a igreja sempre fez e continua fazendo. Cuidar dos doentes. Na igreja primitiva, se falava em milagres, em sentido amplo e sentido restrito. Existiam relatos sobre os quais, lá no período patrístico, existiam relatos que pairam dúvidas. sobre aqueles relatos. Mas tem outros que não cabe dúvida alguma. Aconteciam milagres. Aconteciam curas. Mas a expressão do cuidado com o doente, ela foi mudando ao longo da vida. Eu tenho aqui uma tabela, não sei se já está no ponto. Termos utilizados para o cuidado espiritual. Isso aqui eu tirei de um livro de aconselhamento pastoral. Está lá, não sei se vocês conseguem ler aquilo ou é só eu que não consigo? Está ruim, não é? Está difícil. Mas eu vou contar bem na coluna da esquerda. Função do cuidado pastoral. Curar. Curar. É uma função do cuidado pastoral? Curar. É. Curar faz parte do cuidado pastoral. Curar. Não é só na medicina. Cuidado da igreja com a pessoa. Curar faz parte. Apoiar também faz parte? Sim. Guiar também? Sim. Reconciliar também? Sim. Na história do cristianismo, quando se falava em curar, se falava também, na expressão histórica, em ungir. Ungir. Consagrar. Hoje se fala muito em unção. Quando eu era moço, quase não se falava em unção na igreja. Hoje se fala muito em unção. Se é ungido. Ungido é consagrado. Então, a unção com óleo, que antes nós lemos o texto de Tiago, era um hábito da igreja cristela. Usava isso. Não em todas as ocasiões, mas usava. Era uma expressão histórica dessa função de curar. Também se falava em exorcismo. Expulsar demônios. Se falava também na busca de santos e relíquias, curadores carismáticos. Sempre houve ao longo da história da igreja. Aquele cara tem o dom de curar. E ele fica famoso. Às vezes numa igreja, ou em várias igrejas, ou numa região. Então, essa era uma expressão histórica do curar, como se fazia. No aconselhamento pastoral, se fala em aconselhamento profundo, psicoterapia pastoral, cura espiritual. São expressões que estão ligadas ao mesmo fenômeno de curar. Mas elas não entram na questão do que significa propriamente curar. Está ali como expressão. No apoiar, se falava em preservar, proteger, consolar, fortalecer. E no aconselhamento, hoje em dia, se fala aconselhamento em apoio, aconselhamento em crises. No guiar, se falava em dar orientação. Ouvir. Hoje se fala em aconselhamento educativo, tomada de decisões a curto prazo, aconselhamento matrimonial. Tudo isso era aconselhamento. Aconselhamento é a palavra nova, inclusive. Mas se falava isso como guiar. Um dos, por exemplo, dos símbolos que o sacerdote cristão tinha, era um cajado. Porque ele guia suas ovelhas, era o pastor, eles tiraram da figura. Então o cajado era um dos símbolos, historicamente. No reconciliar, confissão, absolvição e disciplina. Botar em disciplina. Não tem isso na igreja? Botar em disciplina. Aquele fulano está em disciplina. Se falava. Hoje é mais difícil falar nisso. Botou em disciplina. Outras igrejas falam bastante. Outras evitam falar assim. Eu estou falando de expressão histórica. Hoje se fala em confrontação, aconselhamento super ego e assim por diante. São formas, expressões usadas para tratar da questão do aconselhamento. Vamos adiante. A conversação. E aí é importante. Na capelania, a figura do capelão, da capelã, uma das coisas que ele precisa fazer é esquecer-se da sua capacidade própria e olhar muito mais para a graça de Deus. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu uma vez falei para uma turma de capelães, e aí tinha tempo para isso, eu disse conta aí a experiência de vocês, quando vocês começaram a visitar enfermos, como é que foi? E aí um sujeito me disse a história dele. Ele disse, o pastor me pediu para eu visitar um enfermo. Eu tinha vontade era de desaparecer. O que eu vou fazer lá? Eu não sabia o que fazer. Aí diz ele, mas como o pastor mandou, eu fui. Aí ele disse, eu orei, eu orei. Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. Aí eu cheguei lá, não sabia o que dizer, eu li um trecho da Bíblia, fiz uma oração e foi embora. E depois, ele disse, o cara saiu do hospital, falou comigo, me agradeceu, disse que aquela leitura da Bíblia ajudou muito ele. Aí ele disse, foi minha primeira lição. Confiar mais em Deus e menos na minha sabedoria. Não é mesmo? Confiar na graça de Deus, não na capacidade humana. Uma outra coisa importante. Na conversa com o enfermo, ponha o centro em Cristo. Quando a gente centra a conversa em Cristo, a gente está centrando em quem? Em Deus. Cristo é o Deus que se revelou para nós. É o Deus que assumiu a forma humana, que viveu entre nós, que sentiu o que nós sentimos, que nos entende. Não é mesmo? Por isso ele assumiu a forma humana, ele nos entende. E ele venceu as nossas tribulações, as nossas dores, as nossas dúvidas, tudo isso ele venceu. Ele venceu, inclusive, o maior inimigo, qual é? A morte. Ele venceu. E a morte já não tem mais poder sobre quem? Sobre nós. Por isso, se a gente quer confiar na graça de Deus, olha para Cristo. Olha para Jesus. Não fique impondo condições. Quais as condições que Jesus impôs? Eu só morro por ti se você fizer isso. É isso? Ele morreu, pronto. Não pôs condições. Isso é graça. É de graça. É por graça. E é pela graça que nós somos o quê? Mediante o quê? Então, confia nele. Confia. Põe ali o centro. Centra a conversação em Cristo. Outro ponto importante. Nunca ultrapasse os limites da sua capacidade. Não tenta ser aprendiz de feiticeiro. Ah, eu vou fazer assim. Tu quer ouvir falar que o outro fez assim? Então, eu vou fazer assim também. Não faz. Eu lembro quando eu era estudante no internato. A gente acessa a biblioteca. Uma biblioteca lá de 20 mil volumes. E aí um lá que sabia achar tudo que é novidade na biblioteca, achou um livro sobre hipnotismo. Aí ele veio lá, no internato, assim, o que nós chamávamos de quarto de estudos. Mas era o quarto disso tudo. Quarto de estudo, quarto disso tudo. E ele lendo aquele livro, ele chamou o estudante, que era novato lá, disse, vamos fazer um teste. E aí ele começou a usar a técnica de hipnotismo. E o menino aquele se impressionou com aquilo e ficou meio bamba. E aí o cara não tinha lido a técnica até o fim. Ele disse, agora como é que eu tiro o cara disso? E batia a palma. Ele disse, acorda, cara. E dá uns tapas, ele acordou. Aprendiz de feiticeiro. Não faz isso. Não faz isso. Às vezes a gente faz isso. Acha que alguma técnica. Não, não faz. Não inventa moda. Confia na graça. Conduz a Cristo. Esse é o centro. Se o cara está em Cristo, já está bom. Não precisa mais que isso. Isso é confiar na graça de Deus. A graça de Deus basta. Então, vamos recapitular o que nós olhamos? Em primeiro lugar, centra onde? Centra em Cristo. Não faz o que? Não vai além da tua capacidade. Seja humilde. Seja humilde. Respeita o outro. Na capelania, uma outra coisa que a gente aprende é respeitar a religiosidade do doente. O que que é religiosidade do doente? É como o doente expõe a sua confiança em Deus. Ou a sua não confiança em Deus. Respeita. Não entre em discussão com ele. Respeita. Uma das coisas mais importantes em capelania é que Deus nos deu duas orelhas e uma boca. Que a gente deve ouvir o dobro do que fala. Escuta. Na sociedade bíblica nós temos um programa de bíblia para cegos, em braile. E o cego que se inscreve recebe um volume da bíblia a cada três meses. E eu fui visitar um desses cegos. Um senhor que tinha quase 60 anos. Morava numa periferia da grande São Paulo, um bairro bem pobre. Gostei achar a casa dele, que era no fundo de um terreno. E fui lá visitar ele. A casa dele toda era uma cozinha, bem estreitinha. E o quarto dele, dele e da mulher dele, era casado. Quando eu cheguei, eu levei junto uma menina que trabalha na sociedade bíblica, que era assistente social. Cumprimentei os dois. E o cego, quando pegou a mão da menina, a menina estava nervosa, nunca tinha estado na situação daquela mão gelada. O cego pegou a mão dela e disse, pão fria, menina. Não te preocupa não, está tudo bem aí. Ele notou pelo tato, ele não enxergava. Que ela estava nervosa. Ela deu uma risadinha. Aí, como na cozinha não tinha lugar para sentar, ele nos levou para o quarto. Sentamos na cama e numa cadeira. Não tinha outro. É bem pobre a casa. Casa bem humilde. E aí, eu disse, conta a tua história. Eu queria ouvir. Ele disse, olha, eu enxergava até os 50 e poucos anos. E aí, eu perdi a visão. Quando eu perdi a visão, eu achei que minha vida tinha terminado. Como é que eu vou viver se eu não enxergo? Como é que eu vou fazer? Achei, terminou a minha vida. Eu não podia nem pensar em continuar vivendo. Isso é uma maneira sutil de dizer, eu pensava em morrer. Morrer era lucro. Até para isso, era difícil fazer alguma coisa, porque ele não enxergava. Aí, ele disse, cego, ele não tem muita opção. Ele vai para onde levam ele no início da cegueira. Aí, ele disse, tinha uma reunião lá da sociedade bíblica para cego. Me levaram lá. Tá bom, fui junto lá. E lá, me incentivaram a aprender a ler em braile. Aí, ele disse, sabe que eu aprendo a ler em braile? Você sabe como é que é braile? Tem uma bíblia em braile lá na entrada, no estande. Dêem uma olhada depois. Tenta ler braile. Eu não consigo sentir diferença passando aquelas bolinhas de papel. Aí, ele disse, bom, vamos aprender a ler, então, em braile. E ele aprendeu. E aí, ele começou a ganhar a bíblia. Ele começou a ler a bíblia. E ele disse, aí me deu uma esperança. E Deus me deu um dom, diz ele. E a minha vida passou a ter um sentido. E qual é o dom que Deus tinha dado para ele? Ele disse, eu tenho o dom de aconselhar o pessoal que diz. Eu tenho o dom de aconselhar. Digo, e o que o senhor faz? As pessoas vêm aqui. Eu não sei nem a cara delas, que eu não enxergo. Eu fico aí e eu fico escutando o que eles me contam. Eu não sei o que dizer. Mas, muito obrigado, o senhor me ajudou muito. Interessante isso, não é? Esse é um dos segredos do aconselhamento. Ouvir. Só repartir a carga, ouvir a carga do outro, aliviar a carga. Se eu consigo contar a minha dor, o meu problema para um outro que me escuta, já aliviou. Carregar a carga do outro junto já é um sofrimento pela metade. Olha que bonito. E ele disse, Deus me deu esse dom. Eu não tinha, Deus me deu esse dom. Fiquei cego, eu não sei o que fazer, eu escuto. E eu ajudo as pessoas assim. Ele não era nenhum especialista em aconselhamento ou em psicologia. Mas essa maneira simples é a que Deus usa. Na capelania, escutar, respeitar o outro. Deixa ele falar. E se eu tenho que falar alguma coisa, fala da graça de Deus em Cristo. Da esperança que há, da vida que Cristo traz, da alegria que lhe põe no coração, até quando esse coração dói. Respeitar o doente. Respeitar a religiosidade dele. Quando eu falo religiosidade, eu não estou pensando na religião dele. Eu não estou pensando que o não cristão, eu deixo o não cristão. Não é isso. Mas escuta para ver se ele é não cristão mesmo. E não fica analisando a partir dos teus conceitos. Esse é não cristão, esse é cristão. Às vezes a gente se engana. Se vocês olharem os salmos, os salmos escritos por Davi e outros salmistas que escreveram. Aqueles salmos, às vezes tem uma reclamação com Deus. Que a gente diz, como é que um cara crente fala assim com Deus? E era um cara crente que escreveu. Porque só um cara que confia em Deus, ele é capaz de despejar aquilo para Deus. Deus, eu não te entendo. Eu não concordo. Por que eu tenho que passar por isso, Deus? Mas isso é alguém que confia no Senhor. Senão ele não fala. Se ele tem medo, ele não fala. Ele é o seu pai. Para o meu pai eu dizia muita coisa. Seu pai ficava contente, mas o pai ouvia. E o meu pai celestial é meu pai. Eu posso falar para ele até das minhas raivas. E no fim dizer, Senhor Deus, me perdoa. Senhor Deus, me perdoa. Mas me ajuda. Leiam o livro de Jó. Sabe quem era piedoso no livro de Jó? Era aqueles três amigos que se apresentavam com amigos. E eram os caras que só vinham com pensamento piedoso para o lado de Jó. E Jó disse, não é isso. Jó no sofrimento dele, o amigo diz, alguma coisa de errado você fez. Senão você não ia estar sofrendo assim. Diz, eu não fiz nada disso. E no fim, quem tinha razão? Jó. É muito interessante o livro de Jó. É um livro complicado até de ler. Uma vez me deram um texto de Jó para falar. Eu digo, eu vou falar besteira. Porque isso aqui é tudo que o amigo disse. O amigo, Jó não concordar, nem Deus concordar com esse amigo de Jó. Não é do conceito popular que alguém está sofrendo porque fez alguma coisa errada? E isso é assim que Deus explica? Não. Às vezes o cara não fez nada errado e sofre. E Deus diz para ele confiar em quem? A minha graça te basta. E Deus está lá por trás, cuidando com a sua graça. E eu não entendo o sofrimento e eu confio em Deus. Então, é muito importante isso. De a gente ter respeito com o doente e ouvi-lo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o uso da Bíblia. O uso da Bíblia na capelania. Eu disse antes que a Bíblia é um bom livro para a capelania. Mas depende do que a gente faz com a Bíblia. Uma das coisas que o pessoal muitas vezes discute. Essa Bíblia é protestante ou é católica? Que Bíblia eu vou usar? Protestante ou católica? Sabe que quando chegar no céu, pergunte para Deus. Estou brincando. Bíblia é Bíblia. Vocês sabiam que a diferença entre a fé conforme a expressão católica e a fé como expressão evangélica não está nos livros da Bíblia que não são comuns? A diferença está como se interpreta os livros que todo mundo aceita. Não é nos livros que não são aceitos por todos que está a diferença. Está nos livros que todos aceitam. Interessante isso, não é? Então o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia. O uso comum da Bíblia. O centro da Bíblia que é Deus, Cristo. Então não é esse o problema. Pode usar novos testamentos. Novo testamento é comum para todos. Usem o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é mais explícita a revelação de Cristo. Usem porções bíblicas. Eu nem trouxe aqui na frente Bíblia em papel. Tem Bíblia só no computador. Mas em vez de usar a Bíblia inteira, às vezes um folheto com versículo bíblico é o suficiente. Ou um livreto com textos bíblicos é o suficiente. A sociedade bíblica, ela tem vários que eu queria mostrar para vocês, alguma coisa, que ajuda na capelania. E que é fácil entregar. O custo é barato e a pessoa pode levar consigo. Comprar uma Bíblia inteira e entregar pode ser caro para o capelão. Mas por exemplo aqui, ó. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. E aí diz, verdades bíblicas em meio à enfermidade. Isso foi escrito por uma capelã. Que vive lá com todo dia no hospital e ajuda muito. Um outro, um outro, bênçãos de Deus para você. Bênçãos de Deus para você. Uma lembrança de textos bíblicos. Aqui a maioria textos bíblicos que fala. Um outro, salmos para enfermos. Uma seleção de versículos e salmos que ajudam muito para enfermos. E às vezes coisas assim bem... Tem outros aqui com letra maior. Deus cuidará de você. Deus cuidará de você. Estão vendo? Uma mensagem sentada no quê? Na graça. Na graça de Deus. Ou Deus fala à família. E quando alguém adoece, a família está doente junto, não é isso? Então, usem materiais bíblicos. Mas não usem o material bíblico como ameaça. Escolham bem o texto da Bíblia. Leiam a Bíblia. Vocês antes de ir, leiam o texto. A sociedade bíblica tinha um folheto que foi feito pensando para quem ia viajar de ônibus. Era um texto bíblico lá para entregar na rodoviária. O título era Boa Viagem, amigo. E uma pessoa pegou um monte daqueles folhetos e foi para o hospital. Entregou em todas as camas. Se ele tivesse lido, ele não ia fazer. Boa viagem, amigo. Então, vejam. Leiam o texto. Leiam o texto antes de usar. Conheçam o texto com o texto. Mas cuidado com as aplicações. Cuidado com o que vocês vão dizer sobre o texto. Para não inventar moda de texto. Não usa para ameaçar. Se você não se entregar para Jesus agora. E se você, e começa a ameaçar o doente. Esse doente pode entrar em desespero. Eu lembro uma vez, eu tenho quatro filhos. Eu lembro uma vez que uma das minhas pequenininhas, eu estava bravo com ela, tinha feito uma arte. Eu falei com tanta veemência, tanta força. Coitadinha. Depois eu tentava falar, ela não escutava mais nada que eu dizia. Eu vi que eu tinha passado as medidas. Queria pedir desculpa, puxava ela. Ela chorava e não conseguia escutar. Porque eu tinha assustado demais. E a gente pode fazer isso com o doente. A intenção pode ser das melhores. Eu quero falar de Cristo, da salvação eterna. Mas eu ameaço tanto, ameaço tanto, que o cara não escuta mais quando eu falo outra coisa. Então, tenham cuidado nisso. Respeitem o doente. Tenham cuidado com os acompanhantes. O pessoal lá na volta. Às vezes, a maioria dos doentes está em quartos coletivos. É difícil ter plano de saúde. Então, vocês estão junto com outros. Tenham cuidado com os outros também. Não usem textos muito longos. Não precisa ler todos os salmos de uma vez só. Nem os 119. Hoje, só um. 119. Vamos começar? E aí, o sujeito já... O doente está doente. Ele precisa de tratamento. Usem textos curtos. Leitura expressiva. Pausada. Falem com calma. Às vezes, a gente está nervoso. O doente não está nervoso. Quem está nervoso, eu falo, 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 falo. E ele não entende nada. E eu me livrei dessa visita. Fui embora. Vai com calma. Escuta. Seja carinhoso. Use a Bíblia bem. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção da prática da oração. Prática da oração. Existem diferentes hábitos sobre oração. Eu, no ano passado, eu fui pela primeira vez na minha vida para a Etiópia. A Etiópia é mencionada na Bíblia já lá no começo de Gênesis. E os etíopes têm uma tradição cristã muito grande. E a igreja ortodoxa lá, o Copta e outras que tem lá, eles estão numa fase muito bonita. Eles têm as igrejas muito tradicionais, mas eles estão construindo prédios para dar escola bíblica para as crianças deles. E é uma situação cultural complicada que eles vivem. Aí, o meu amigo, que trabalha na sociedade bíblica de lá, que é ortodoxo, diz, me leva para uma igreja aí que você vai. Aí ele foi. E as pessoas, as mulheres usam véu, os homens também usam. E tinha uma deitada numa escada lá de fora, encostadinha na igreja e com o véu. Parecia assim, com o ser humano jogado ali. De que é isso? O que vocês entendem por isso? Diz, a pessoa, ela olha aquele templo como a casa do pai, a casa de Deus. E ela então fica do lado de fora para estar juntinha de Deus. E ela fica bem quietinha para ouvir a voz de Deus. Interessante. É bem diferente do nosso hábito. E uma vez um pastor me contou que fizeram uma excursão, pastor evangélico, fizeram uma excursão para terras bíblicas. E eles estavam no Egito e tinha um que dirigia a caminhoneta que levava para cá e para lá. E aí eles, como bom evangélico, vamos orar. E todo mundo, e ora. E aí desceram do carro, vamos orar. E oravam. E aí, já dois, três dias com aquele motorista deles, que era da terra lá do Egito, um egípcio. Pensaram, não é sempre que desse esse homem é cristão, senão não é sempre que converter ele. Aí foram falar com o motorista. E o motorista perguntaram, você é cristão? Sou. Quem você crê em Jesus Cristo? Quem é teu Deus Pai e Filho Espírito Santo? Que igreja você é? Eu sou ortodoxo. Ah, irmão. E aí todo mundo abraçou ele, era irmão. Aí eles, na primeira parada, disseram, irmão, já que você é irmão em Cristo, você vai orar agora. Aí disse que aquele motorista, eu orar? É. Eu é para orar? É. Então tá bom. Então vão se preparar para orar. Porque a gente não vai chegar de Deus de qualquer jeito. Diante de Deus de qualquer jeito. Aí ele botou em ordem, botou lá as coisas na volta em ordem. Porque eles iam falar com Deus, não iam falar com Deus? Botou tudo em ordem. Aí ele diz, agora vamos se apresentar de uma maneira digna. Não vamos falar. Aí ele se pôs de joelho, se prostrou. E aí ele começou a orar. Curioso, não é? Eu não estou dizendo que está errado o jeito que nós oramos. Mas eu estou dizendo que não é o único jeito que dá para orar. E tem maneiras respeitosas diferentes da minha de orar. Não é isso? E eu olhando, tem vários textos bíblicos que estão a favor desse motorista. E eles dizem, guarda o teu pé quando entrares. Estar na presença de Deus te arruma, te ajeita. Se os meus filhos vêm falar comigo, eles já estão todos casados. Mas quando eu era pequeno e um viesse de cueca, o menino. É pai, depende da idade, eu ia dizer, vai botar a roupa para falar comigo. A menina, vai. Se eu queria falar com ela, te arruma primeiro. Aí eu vou falar com você, não é assim? Não é da nossa educação? Então, esse cuidado de respeitar maneiras... Claro que eu posso orar assim de qualquer jeito também. A todo momento eu posso orar. Mas também respeitar... É isso que eu quero dizer, respeite-me. Não sei se me entenderam. Não é questão de não pode de um jeito, não pode. Eu estou dizendo que pode demais de um jeito. E respeitar isso do doente. A prática da oração ser assim. Materiais adequados, eu já falei. Qual é a grande lição de tudo isso? Na capelania... Vamos voltar lá para o princípio da minha fala sobre a capelania hospitalar. Na capelania eu devo aprender a respeitar o outro. Eu lido com uma diversidade. E se eu quero ser ouvido, é bom que eu ouça primeiro. E se eu tenho uma coisa para falar, que eu fale no centro da fé cristã em Deus, em Cristo, na salvação, na graça de Deus. Não usar a Bíblia como ameaça, mas usar a Bíblia como palavra graciosa. E fazer com que a pessoa, em vez de se apegar em mim, se apegue em quem? Em Deus. Esse é o uso adequado da Bíblia na capelania hospitalar. E em qualquer capelania, dá para aplicar para outros. Com isso eu fecho a primeira parte, eles vão trocar lá embaixo o slide. E eu queria falar um pouquinho sobre a Bíblia na escola. A Bíblia na escola. Que é uma outra capelania. Tem alguém aí que trabalha com escola? Tem bastante gente. Se eu fizesse a pergunta diferente, tem alguém que já foi na escola? Todo mundo ia levantar a mão. Eu trabalhei uma vez com professores de uma delegacia de ensino. num município brasileiro, sobre a questão do ensino religioso nas escolas. Estava trabalhando com eles sobre isso. E aí, uma professora, aposentada já, mas ainda ajudando, ela contou uma história da vida dela. E ela contou que o que aconteceu com ela foi o seguinte. Diz que ela um dia estava, ia pegar um ônibus, um terminal de ônibus. E ela estava lá no terminal, veio um ex-aluno dela, já adulto. Você não é a professora fulana? Sou. Aí ele deu um abraço nela. Professora, que saudade, como eu gostava da senhora. E deu um beijo nela, agradeceu. E aí ela disse, escuta, o que você faz? Ela disse, não, eu agora sou empresário, estou bem de vida. Diz, o que que, das aulas que eu te dei, o que mais te ajudou? Para você chegar a essa fase da vida. E aí ela disse que foi surpreendida. Aí diz ele, ela achava que ele ia dizer as aulas de matemática, de português, porque essas que rodam, essas que o pessoal considera importantes, ciências. Aí o aluno disse para ela, o ex-aluno disse para ela, sabe? Lá nos intervalos da aula, quando antes do recreio, no fim da aula, às vezes no início, a senhora falava sobre Deus para a gente. Sobre como enfrentar situações difíceis com fé em Deus. E orava com a gente. Aquilo foi o que mais me ajudou na vida. Porque na hora que eu tinha dificuldade, as aulas de matemática não ajudavam. Nem falar português direito ajudava. Mas aquilo que eu aprendi com a senhora, naquele exemplo que dava, aquilo me ajudou. Essa história que a professora contou me impressionou. E eu fiquei pensando. Quais os professores, façam vocês o exercício. Quais os professores que vocês guardam no coração com mais carinho? Porque todo mundo teve mais de um, não é? Foi o professor mais inteligente? Foi o professor mais, assim, atuante? Ou foi o professor que deu o melhor exemplo de vida? Que deu o melhor conselho? Interessante. Dificilmente você junta as duas coisas em uma pessoa só. Não é isso? Aí entra a questão de colocar sementes de qualidade nas escolas brasileiras. E eu queria usar para isso, para falar sobre semente, de um texto de Mateus 13, a parábola do semeador. E eu queria pensar como Jesus pensou que a escola fosse o mundo. E onde eu, o capelão, ou o professor de ensino religioso, que é possível que seja as duas coisas, estou ali para jogar sementes. Onde semear? Numa escola. Onde semear? E aí pense no hospital, depois não é só o doente. Pense na escola, não é só o aluno. É na comunidade escolar. Estão vendo? A gente às vezes foca aqui, mas tem que olhar o... Lembra quando eu disse, não só o doente, os que estão no quarto. Podia dizer, não só o doente, os enfermeiros, os médicos, os atendentes, o pessoal da cozinha. Abram o horizonte. Na escola, a mesma coisa. Quem está precisando de uma boa semente é todo mundo. Inclusive eu que sou ali o semeador. O que semear? A semente da palavra de Deus. Quando semear? Quando seja oportuno ou não. Todos nós conhecemos a parábola do semeador, que cair em quatro tipos diferentes de solo. Uma maneira errada de interpretar a Bíblia é começar a fazer coisas que a Bíblia não quer dizer. O que a Bíblia não quer dizer? Ela não quer dizer que aquele semeador, que era o próprio Senhor Jesus, ela não quer dizer que ele era um semeador desastrado. Porque o semeador que joga as sementes no meio dos espinhos é um semeador desastrado. Na beira do caminho, ali não é lugar de jogar semente. Ele de quatro sementes atiradas, três eram em solo ruim. Mas ela não quer dizer isso. O que ela quer dizer? Quer dizer bem o contrário. Que todo solo merece receber a semente. Vocês estão vendo? Não é fazer estatística. Eu só vou semear na terra boa. Não. Faz ao contrário. Aonde a semente precisa cair? Em tudo que é tipo de terra. E a semente é boa. Por que semear? Porque a única coisa que pode trazer fruto é semear. E eu queria falar agora um pouco sobre a história. Como eu falei da história da cura, a história da educação. Como é que era feito ao longo do tempo? Na antiguidade, escola não era para todo mundo. A maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever. Nos povos mais antigos, o ensino estava ligado à religião. Eram os sacerdotes os que aprendiam. Não estava ligado à vida do povo. Eram as elites que estudavam. O ensino dos ofícios, marceneiro, pedreiro, curtidor, padeiro, esse ensino era feito pelos oficiais. O que era oficiar? Oficial é o que exercia. O ofício era pelo trabalhador. O pai ensinava o filho. O que Jesus aprendeu quando era criança? Aprendeu a ser o quê? Carpinteiro. Que o José trabalhava na marcenaria. Era normal isso. Ele não ia para a escola para aprender. A educação, em grande parte, era familiar. E o ensino religioso? No Antigo Testamento, quem ensinava? Primariamente a religião, a fé. Quem ensinava? Era a família. As famílias ensinavam aos filhos. E aí tem, como é que eles faziam? Eles reuniam nos dias de festa, a família e o pai, ou paterfamilias, ou que era o chefe da família, depende de como era a família estruturada, ele ensinava a família, as verdades da fé contava a história. O êxodo conta essa história, como Deus libertou o seu povo. Conta e eles repetiam aquela história, para todo mundo conhecer a história. Depois da família, a responsabilidade era dar dos sacerdotes, dos religiosos. Aí tinha a sinagoga, no Antigo Testamento, mais tarde, onde as pessoas também podiam aprender. Com o advento do cristianismo, a coisa foi mudando aos poucos. Lá na patrística, família e igreja faziam o papel igual, as comunidades e fé. Mas depois, nos fundos das igrejas, começaram a criar escolas. Aí, vocês já ouviram o termo escolástica? Idade média começou. Isso era ao redor da igreja. Ainda estava ligado às duas coisas. Até que chega na idade moderna. Estou correndo nessa história de educação aqui, mas é importante. Quando chegou na reforma, por exemplo, hoje o pessoal fala muito de ler a Bíblia, ler a Bíblia, eu falo muito nisso também. Até a idade média, fim da idade média, a maioria do povo era o quê? Analfabeto. Para ter uma Bíblia em casa, até 1500, para ter uma Bíblia em casa, o cara tinha que ou pagar alguém para copiar a Bíblia toda, ou ele mesmo se fazer, se botar, copiar uma Bíblia de um lugar que ele achasse a Bíblia para copiar. Estão vendo? Como é que eles aprendiam as histórias bíblicas? E o que eles aprendiam? Através das artes, os vitrôs. Agora não dá para ver os vitrôs. Os vitrôs trazem uma mensagem. Eram muitas vezes vitrôs de histórias bíblicas, o nascimento de Jesus, e assim por diante. Ou através das situações, esculturas, e assim por diante, eles aprendiam. Então eles sabiam quem era o José, quem era a Maria, quem era o menino de Jesus, quem eram os profetas. Era ali que o povo aprendia alguma coisa referente à Bíblia. Eles não tinham Bíblia para ler. Dentro das igrejas, depois que traduziram a Bíblia para o latim, no Império Romano, a leitura da Bíblia era feita em latim. Quem entendia latim, entendia. Quem não entendia latim, não entendia a Bíblia. Estão percebendo? Então, a fé cristã era transmitida dessa forma. Mas aí começa uma revolução. De técnica, o Gutenberg inventou a imprensa dos tipos móveis. E de aproximação da Bíblia, porque começou a se traduzir a Bíblia. Não sei se vocês sabem, agora a partir de 31 de outubro desse ano até 31 de outubro do ano que vem, vai se celebrar 500 anos da Reforma. Em todo o mundo. O Papa vai participar também dessa celebração. Porque o centro não é mostrar a diferença. O Papa vai para a Noruega, ele aceitou o convite. Ele vai lá com os noruegueses, que são na sua maioria luteranos. Ele vai lá falar sobre isso também. Por quê? O centro que eles querem colocar na comemoração é no versículo de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio, opa, ninguém sabe esse, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. No comecinho era a palavra. E o verbo estava com Deus. E a palavra era a Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O que é o ponto centro da Reforma? A tradução diz para o pessoal começar a entender. E é isso que vai se celebrar. O pessoal começou a entender. E aí começou o ensino da fé. E mudou muita coisa. Começou a alfabetização, começou a escola a crescer, a idade moderna. Só que veio também algumas coisas juntos. Surgiu o ideal da educação leiga. Isso tem repercussão até hoje. O país é leigo. O Brasil é um país leigo, é isso? Eles contrapõem isso a religioso. Eu não sei, se eu tivesse que perguntar se o povo brasileiro é leigo ou religioso, eu diria que o povo brasileiro é. A grande maioria do povo brasileiro é religiosa, não é leiga. E aí a gente se alterou. Não é que a religião domina o povo. Mas a religião, o leigo não estava contraposto com proibição da fé. O leigo estava em contraposição ao sacerdotal. Nós deveríamos ensinar a fé às crianças. Com simplicidade ensinar. Tinha um teólogo evangélico, eu acho que ele era metodista, latino-americano. Ele dizia que é dos direitos humanos de uma criança aprender as histórias bíblicas. A criança devia ter o direito de aprender aquelas histórias bíblicas. E como é entendida a educação religiosa hoje? E aí a educação é organizada. Tem a educação pública e a particular. E tem as ideologias na educação. Uma das ideologias modernas que tem é de eliminar as referências religiosas na educação. Outras são as questões de gênero na educação. Ora, eu não queria isso para os meus filhos. Quando eu procurei escola para os meus filhos, eu procurei sempre uma escola que aceitava que as crianças tivessem seus valores. E que eu, como pai, tinha a responsabilidade de dar. A educação na fé. Eu sempre quis uma escola que ajudasse. E graças ao bom Deus eu tive essas escolas. Agora, hoje, nas igrejas, o entendimento não é unânime mais sobre isso. Eu sou contra o ensino religioso nas escolas. Já ouviram isso dentro da igreja? Às vezes a pessoa está dizendo que eu sou contra o proselitismo. Mas o ensino da fé cristã, como a capelania no hospital ajuda as pessoas a encontrar a graça, não é a capelania, não é a igreja. Ela respeita os outros. Ela traz, ela facilita o acesso à palavra. Na escola nós podíamos ter a mesma coisa. De ter um acesso, facilitar o acesso da palavra de Deus. Até que a legislação brasileira não é tão complicada. A prática da legislação é complicada. Ela até admite o ensino religioso. Mas às vezes diz, não, tem que ensinar todas as religiões. Ora, eu queria ser um cara que entendesse de todas as religiões. Eu sou doutor em ciências da religião e humildemente tenho que dizer que eu não conheço todas as religiões. E às vezes quero que na escola, a escola ensine todas as religiões. Para ser igual. Não, o espaço da escola não é o espaço da religião. O espaço da escola é o espaço da educação. É diferente. Então, a igreja, quando vai à escola, não vai fazer proselitismo, angariar membros para a igreja. A igreja, quando vai à escola, ou o capelão, quando vai à escola, ele vai falar diferente. Ele vai dar o acesso às pessoas, às verdades da fé, mas ele não vai trazer nenhum ato religioso para converter as pessoas. Não é isso. Aliás, a gente não converte a ninguém, para dizer a verdade. Quem é que converte a gente? O Espírito Santo. É Deus quem faz. Ele faz isso quando e onde quer. Agora, ensinar a palavra, ensinar aquelas histórias. Por exemplo, muita coisa se aprende por história. Eu podia contar uma história, eu não li jornal hoje, nem entrei em site para ver notícias, mas se eu conto uma história do cara que matou a mãe dele, passou a faca e ainda tomou o sangue quentinho, às vezes aparece umas histórias feias assim. Essa história ajuda em quê? Que horror, não é? O mundo ruim, não é? E aí a gente vê aqueles programas de televisão que a gente tem que botar um balde embaixo da televisão que pinga sangue, não é? Para recolher aquilo tudo. Essas histórias não ajudam muito. Agora, quando você traz uma história que mostra um bom exemplo, como uma pessoa ajudou o outro, tem histórias assim também. Eu sempre digo, como é bom a gente conhecer a história do bom samaritano, não é bom? Puxa, como ajuda. Hoje de manhã, eu cheguei aqui com o pessoal, a Sociedade Bíblia, me pedi para trazer uma palavra quando eu li para eles a história do rico e do Lázaro. De que história bonita essa do rico e do Lázaro. É o único lugar que o rico não tem nome e o pobre tem nome. É curioso, não é? Em geral, o rico, aquele é fulano, ele diz o nome. O pobre, aquele é o mendigão, o mendigueiro. Aquele é não sei o quê. O pobre ali tem nome. Aí eu disse, e nós somos o quê? Nós somos o rico ou somos o Lázaro? Como é que a turma olha para nós? O pessoal que está aqui hoje de noite, aqui na igreja, batista, não precisa ser batista, nós somos de várias igrejas aqui. O pessoal olha para nós aqui sentadinho assim, são os ricos ou são os pobres? Eles olham para nós e dizem, vocês são os ricos, não é? Não é verdade? Olha que bonito essa igreja. Essa igreja de rico. Não é mesmo? Ou é essa igreja dos Lázaro? Até eu pensei, dos Lazarento. Estão vendo? E tem esperança para os ricos? O rico que estava lá no inferno, ele achava que tinha esperança se alguém ressuscitasse dos mortos. Não tinha? Se alguém ressuscitar dos mortos e vai lá falar com ele, os meus irmãos vão ouvir. Os irmãos do rico querem o rico também. E aí, o que que o... O que que foi dito para ele? O que que os irmãos do rico tem para ouvir? Moisés e os profetas. O que que é Moisés e os profetas? É uma outra maneira de dizer, eles têm as escrituras. Se eles não ouvirem as escrituras, nem que um cara saia do cemitério e volte para lá, eles não vão acreditar. Bom, vamos voltar para a capelania? Tem esperança para a rica, só ouvir Moisés e os profetas. Tem esperança para a escola. Anuncie Moisés e os profetas. Conte essas histórias bonitas para eles. Essa história do rico e do Lázaro me ensina a ser humilde, a reconhecer a minha situação, que eu não sou nada disso que eu pareço, às vezes, que eu pareço bem diferente do que eu sou, que, às vezes, eu gostaria de ser rico, que a nossa sociedade tem gente que quer ser rica, todo pano, e se esquece que grande fonte... Raiz de todos os males é o quê? Então, aí inverte de novo. Trazer esses valores para a escola. Isso ajuda muito, ajuda muito, trazer esses valores para a escola. Por que usar a Bíblia? Motivos de fé, patrimônio da humanidade, sabedoria acumulada, parâmetro para a ação. Isso traz a Bíblia. Que temas humanos, veja, o ensino religioso, temas humanos, o que ela pode abordar? Coisas da vida. Gravidez. Acontece gravidez na escola? Eu não estou pensando nos alunos. As professoras, às vezes, ficam grávidas, não fica? Eu tenho uma amiga professora, deu à luz uma criança bonita. Mas quando a professora fica grávida, ela diz, graças a Deus, estou tão feliz. Ou ela diz, ô droga. Não é bom falar esses assuntos, às vezes, com as professoras? Assuntos de vida. Como era bom que a gente tivesse uma coisa de vir. Nascimento, aniversário, casamento. Trazer valores para dentro disso de novo. Pessoal, fulano vai se casar. O rapaz vai se casar. Vai se enforcar? Olha que maneira bonita que ele vai. Nada disso, gente. Puxa, se fosse para... Eu estou casado há mais de 40 anos com a mesma mulher. E está bom. E está bom. Valeu a pena. E eu não quero que... Eu digo agora, se quisesse me dispensar, me dispensasse a mais tempo. Agora me aguenta. A gente brinca. Mas é tão bom. É ruim, eu estou longe. Mas como é bom voltar? Como é bom estar junto? Como é bom planejar? Não tem problema? Tem. Às vezes se desentende, briga. Mas essas coisas precisam falar na escola também. Que tem valor nisso. Tem valor na família. Tem valor no casamento. Em ter filhos. Que mais outros temas humanos? Sentido da vida. De onde vim? Para onde eu vou? Vida eterna. Lá perto de Porto Alegre, uns anos atrás, foi notícia no país todo. Lá os alunos botaram fogo numa escola. Lembra disso? Eu vi essa notícia de São Paulo. Interior de São Paulo, uma escola lá fez excursão para São Paulo. Na volta, o ônibus foi morrer os alunos. Nos dois casos, a televisão foi lá, na primeira xingou, que educação é essa, onde é que já se viu o aluno botar fogo na escola, papapá. Mas ajudar a escola, ninguém foi lá. E aí, fomos lá nessa escola. Oferecemos algumas histórias bíblicas para serem distribuídas. Para dar esperança de novo. Para dar conforto. E ajudou. E aquela escola, no final do ano, disse assim. Vocês foram os únicos que vieram aqui trazer uma palavra de ânimo. Como é preciso, até numa escola, uma palavra de ânimo. Situações limite, morte, acidentes, violência, cegueira, surdez, deficiências, guerras. Tudo isso são assuntos importantes. Não usar o ensino religioso para proselitismo. É importante. Espaço da escola não é o espaço de briga por religião. É espaço de educação. E usar a palavra, não como ameaça, mas uma palavra que traz graça. E qual é o resultado de um bom ensino religioso? Mudança de vida. Mudança de vida pessoal. Mudança de vida familiar. Mudança de vida social. Há vários anos já a sociedade bíblica tem um programa chamado Estudando com a Bíblia. Não é Estudando a Bíblia. Que é aplicado nas escolas. E a gente consegue... Eu tenho um videozinho que nós vamos passar em seguida, para encerrar. Esse videozinho mostra um pouquinho de testemunhos. No início eu falo apresentando o programa, mas ele é curtinho. Eu vou pedir para o pessoal estar na mão aí para rodar o... Pode pôr volume, então. A nossa sociedade enfrenta muitos problemas. Desentendimento, falta de amor, violência. Esses problemas que estão dentro da nossa sociedade se refletem também na escola. A escola, de certa forma, é um microcosmo da grande sociedade humana. O que a escola pode fazer para ajudar a resolver esses problemas? Muitas saídas são buscadas. Queremos falar hoje sobre uma saída possível. Uma saída que aponta para um livro, a Bíblia Sagrada. Um livro antigo, que acompanha a história da humanidade, mas que ao mesmo tempo é atual. Que faz com que as pessoas reflitam sobre esses problemas. E ao mesmo tempo traz parâmetros éticos, parâmetros de valores, parâmetros morais, que podem ajudar a sociedade a ser melhor. O projeto Estudando com a Bíblia O projeto Estudando com a Bíblia iniciou em 2009. Então, desde 2009, a gente está realizando esse projeto com as turmas do primeiro ano ao quinto ano. Os alunos, assim, se interessaram bastante. É um material que chama bastante atenção. Eu pude perceber também que os pais participaram bastante, se interaram, né, do que a gente estava passando. A Bíblia é muito importante, tanto na escola, tanto em casa, né, porque só ensina o que é bom. Se interessam, prestam mais atenção, dão valor para o que está sendo passado. A partir do momento que a gente começou a usar essas palavras com as crianças, eles conseguiram se abrir mais. Contar dos anseios que eles passavam dentro de casa, das aflições, trazer isso para dentro da escola. Eles mesmos citam, né, acontece algum fato. Ah, professora, o livrinho, né, o livrinho fala, aquela história fala que pode fazer isso, aquela história fala que não pode fazer aquilo. E era muito interessante porque as crianças ficavam esperando essa hora, sabe, para trabalhar, para pegar um livrinho, para ver qual atividade que ia ser. Então, com o texto bíblico, a gente consegue trabalhar as atividades interdisciplinares, tá? A gente traz a matemática, a língua portuguesa e consegue trabalhar tudo isso dentro dos textos bíblicos. O material, ele é ótimo. As professoras conseguem fazer relações do material com os conteúdos que hoje nós usamos na proposta, que nós também temos na proposta, o ensino religioso. Principalmente o material para o primeiro ano, é um material que veio bem rico em conteúdos. Os textos são textos pequenos e fácil entendimento. Já o do quarto e quinto ano já são textos que fazem as crianças refletirem. Eles levam as atividades até para casa, para lerem com os pais, porque tem partes no livrinho que pedem para fazer essa atividade em casa. E a gente percebe que volta feito. Então, quer dizer que realmente eles estão cobrando para os pais lerem junto com eles, fazerem junto e refletir na própria família. Tentam mudar as atitudes deles, dando valor porque é correto, porque é certo. Aí eles começaram a resgatar alguns valores que eles não conheciam. Respeito ao próximo, respeito aos próprios familiares. A gente não pode brigar com os outros, nem responder. Quando tem uma pessoa mais velha, tem que respeitar ela. Eu aprendi que tem que ter amor, paz, harmonia. Tem que ter respeito. Tem muitas coisas. Eu gostaria de convidar você a se juntar a nós, nesse programa que é tão importante para que a criança possa refletir sobre esses valores, sobre a ética, sobre tudo que tem a ver com a vida. Participe conosco do programa Estudando com a Bíblia. Ok. Você pode ver, eu sou entusiasta disso. Eu acho que a capelania, ela traz a igreja para dentro do mundo. E ela traz frutos que a gente só vai entender na eternidade. Aqueles que são e já estão trabalhando nesse trabalho, seja em que capelania for. Que Deus continue abençoando vocês, façam um bom trabalho de semeadura. E aqueles que estão pensando uma maneira de trabalhar, não vão pensar nisso como profissão. Se alguém ganhar pago para fazer isso, sinta-se feliz, porque faz o que gosta e ainda ganha pago. Mas não é todo mundo, não. Sinta-se convidados a tentar transformar esse nosso mundo, levando a palavra a todas as situações. Obrigado, viu? Boa noite. Sou Edilson, do Pão Diário. Ontem eu trouxe presente para vocês. Vocês gostam de presentes, né? Não? Ninguém quer? Espero que vocês tenham gostado. Ontem nós distribuímos alguns livretos, folhetos ali que vão edificar a vida de vocês. Eu quero convidar vocês a lerem esse material. Creio que vai ajudar muito. Alguns de vocês já até trabalham com os materiais. E hoje eu trouxe também alguns materiais para a gente falar um pouquinho de capelania escolar. Mas antes, eu gostaria só de convidar vocês, de repente alguém que ainda não tem o Pão Diário, não leu o Pão Diário, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever para ler o Devocional. Vocês pegam ali no final, nós estamos com a equipe do Pão Diário, Ana Paula, Luiz, o Beto, a Kete. E você pode pegar, aqui no meio tem uma fichinha que você preenche, você vai receber na sua casa, não tem custo para você. Você também pode se inscrever para receber através do e-mail, só entrando no site do pão-diário.org, tem uma opção lá que você recebe meia noite, quer dizer, 001 segundo lá, você vai receber do dia o Devocional. Você acorda às 3 da manhã, às 5, 7, 10, vai estar lá o Devocional na caixa de e-mail. Você pode baixar através do aplicativo na plataforma Android, iOS, gratuito para vocês, não tem custo. Vocês vão ver como é maravilhoso ter uma vida Devocional. E vocês vão começar a ler até mais de um Devocional por dia. E hoje nós trouxemos mais alguns presentes, esse daqui, o Poder da Cruz, é muito interessante, nós temos muitas escolas que estão usando esse material, ele é bem legal. Um outro aqui, Converse com Deus, usando as palavras da Bíblia. Temos um outro aqui, Nosso Andar Diário, que é uma edição que nós usamos mais para alunos de porte de universidade, já segundo grau, e temos também o Pão Diário, uma edição Kids, que nós usamos aí para crianças menores. E tem um outro material que eu não trouxe, mas eu vou mandar para vocês por e-mail, que é José, vencendo os desafios da vida, naquele mesmo e-mail que eu disse que ia enviar para vocês, o da Capelania Hospitalar. Mas eu só queria comentar com vocês um pouco da nossa experiência do Pão Diário a nível de Capelania. Eu fiquei muito animado, como eu vi muita gente aqui. E sempre que a gente vai falar em alguma igreja, para um grupo de pessoas, é maravilhoso. Sempre tem uma, duas, três, às vezes até cinco pessoas que vêm conversar e dá um impacto imenso. Quando a pessoa entende a missão dela e ela vai para o campo, Deus usa de uma maneira fenomenal. E eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do que tem sido essa experiência nossa de trabalhar com Capelania. Primeiro, não sei quantos de vocês têm conhecimento de como é que está essa parte de Capelania Escolar no mundo. Na Ásia, não se pode mais. Na Europa, muito menos. Não se pode mais falar em religião nas escolas. Estados Unidos e Canadá, piorou. Nas Américas, as portas estão abertas. A grande dificuldade que a gente tem hoje dos cristãos é que muitas pessoas não dispõem um tempo, às vezes por falta de conhecimento, de como fazer, como agir. Até por isso a sociedade bíblica, a PIB, o Pão Diário, resolveu começar a falar um pouco mais sobre Capelania para as pessoas que estivessem interessadas. Mas deixa eu contar para vocês um depoimento interessante. Em 2006, não sei quantos de vocês conhecem uma ilhinha pequena que está ali no Caribe, chamado Trinidad e Tobago. Tobago tem cerca de 50 mil pessoas, Trinidad 1 milhão e 300 mil pessoas, mais ou menos. Então é menor que Curitiba. Curitiba já tem quase 2 milhões de pessoas. Então em 2006, a Patrícia Lewis, que é a nossa diretora do escritório, escritório bem pequeno, só tem duas pessoas que trabalham lá. E ela sentia muito incomodado, porque no Caribe a religião hindu e o islã está crescendo muito. Já 22% da população é hindu e mais de 15% são muçulmanos. E ela queria fazer algo, porque ela acreditava que através das escolas, das crianças, ela poderia transformar e fazer a parte dela, da missão dela. Então ela começou, parte do tempo, de uma vez por semana, em uma escola. E em 2006, ela terminou o ano conseguindo quatro escolas. Quatro escolas que ela falava de Jesus, ia lá, fazia a leitura do Pão Diário, orava. E olha só que interessante. No final daquele ano, aconteceu um caso bem interessante. Num dia à tarde, ela estava no escritório, ela tinha ido de manhã fazer a leitura do material. E chegou uma criança de 13 anos com um revólver na mão. No início, eles acharam que o menino estava usando alguma droga, que ia assaltar. Mas esse menino estava com um livretinho, esse que eu vou dar para vocês no e-mail, download, chamado José vencendo os desafios da vida. E esse menino só chorava, depois dela acalmar ele. Aí ele contou a história. O padrasto dele batia muito nele, ingeria bebida alcoólica, ficava nervoso, batia nele. E ele, durante um tempo, ele tinha juntado dinheiro, vendeu a bicicletinha dele, conseguiu comprar aquele revólver. E o padrasto dele era pedreiro. E todos os dias depois do almoço, ele costumava dormir numa rede, como muitos de vocês fazem. E o menino teve a ideia, eu coloco a arma na minha bolsa, então eu vou para a escola, quando o meu padrasto estiver dormindo, eu chego e dou um tiro na cabeça dele, jogo a arma fora, e ninguém vai saber que foi eu. Mas naquele dia nós tínhamos distribuído esse livreto. Um livreto simples, como qualquer outro desses que tem aqui, né? Mas que falava uma mensagem muito clara. Dizia que José, ele teve vários desafios. Ele foi escravo, ele foi vendido, mas Deus andava com José. Deus amava José. E aquela criança nunca tinha visto ninguém pregar para ela, falar nada para ela. Ela só sentiu que ela queria ser como José. E ela chorava e perguntava, como eu faço para ser como José? Claro que a Pet orou por ele, fez todo o trabalho, aquela criança se converteu, falaram com o padrasto dessa criança, acalmaram tudo. E a história estaria muito linda se terminasse aí. Porque uma vida para Jesus já é o suficiente para ganhar o mundo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a gente acabou de voltar agora de lá, do repórter desse ano. O país tem 380 escolas. E nós estamos fazendo projeto em 360 escolas. Esse menino de 13 anos agora já se formou, mas ele se tornou um voluntário nosso. Nós já estamos na terceira fase de capelano escolar em Trindá e Tobago. A primeira fase foi quando nossos funcionários iam, nós chamamos, a segunda foi quando nós começamos a treinar pessoas e capelães para ir às escolas. E hoje já são os próprios alunos. Nós temos, continua o nosso escritório com dois funcionários, mas nós temos 750 voluntários, que são todos adolescentes, a gente se reúne com eles quatro vezes por ano, e eles mesmos fazem as leituras e os clubes bíblicos nas escolas. Tem sido fenomenal. Vocês não têm ideia, eu poderia falar para vocês vários testemunhos de muçulmanos que se converteram, do índice de violência que caiu no país, eu poderia falar para vocês do ministro da educação, que ele veio conversar com a gente para entender um pouco melhor. Hoje não dá tempo. Mas eu penso que talvez um de vocês possa fazer uma grande diferença. aqui no Brasil nós já estamos com cerca de 300 escolas. Fazenda Rio Grande, que foi onde nós começamos, porque é onde tinha um alto índice de violência, a gente já tem voluntário lá trabalhando com seis escolas. Temos aqui no Água Verde, muito mais fora, inclusive aqui do Paraná, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Paraíba, e diferentes modelos. Muitas vezes é o professor que faz a leitura do material, como vocês viram aqui, da sociedade bíblica. Muitas vezes são clubes em parceria que nós temos com a Mocidade para Cristo, clubes bíblicos, escola da vida, que são feitos com os próprios alunos, grupinhos no intervalo. Muitas vezes é um voluntário que vão lá, que vai até a escola, faz a leitura, conversa com o diretor. Não é quantidade, é qualidade. Quando você começa a conversar, você faz a diferença na vida de muitas crianças. Nos últimos dois anos, um outro modelo que nós desenvolvemos na América Central, nós estamos num projeto também, o índice de violência é altíssimo em Honduras, é o país que tem o maior índice de mortes por número de habitantes, chega a 179 em São Pedro Sula, a cada grupo de 100 mil, e nós começamos lá para trabalhar um pouco a mente das crianças, por causa dos maras, que são as gangues, tem diminuído muito o índice de violência, é um projeto em parceria com o Cruzado Estudantil para Cristo, Sociedade Bíblica e Pão Diário. Então, organizações se mobilizando. Temos tido um resultado também fantástico. Então, o que eu queria dizer para vocês, se você se sente com vontade de fazer esse trabalho, procura a Sociedade Bíblica, procure o Pão Diário, vai lá no site, PãoDiário.org, você vai ver que tem uma área de capelania escolar lá, tem um e-mail, escreve, monta o seu projeto, olha, tem uma escola do lado da minha casa, eu gostaria de ir, eu não sei como ir, de repente nós vamos poder ajudar vocês. O que a gente precisa de pessoas que vão. Eu acho que a gente pode fazer uma grande diferença, por isso que eu fiquei muito animado quando eu vi esse tanto de gente aqui. Porque o brasileiro, na verdade, a gente é super acomodado. Eu estava falando agora, quando a gente estava para um grupo lá do Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, quando a gente conseguiu mobilizar em todo o Brasil mil voluntários para servir durante as Olimpíadas. Eu esperava que a Igreja do Rio de Janeiro respondesse com 10 mil voluntários, com 20 mil voluntários. Curitiba tinha condição de colocar 100 mil voluntários nas Olimpíadas. Quantos cristãos nós somos aqui? Nós falamos 300 mil, 500 mil, será que a gente não pode? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, nós somos cristãos para fazer a nossa missão. Todo mundo que está aqui é filho de Deus, serve, a gente pode fazer uma grande diferença na vida de muitas crianças. Nós vamos ouvir agora o Lucas, né? Antes vai ter um louvor, né, Carlos? Mais uma musiquinha? Mais uma musiquinha, não, um louvor. Desculpa, Thalita, me perdoe. Mas eu gostaria de desafiar vocês. A minha palavra hoje é desafiar. Vocês podem fazer, ainda que seja uma tarde, ainda que seja uma sala de aula, ainda que seja em falar com os diretores e começar com os professores. E vocês vão ver o que Deus pode fazer através da vida de vocês. Amém? Vamos ficar em pé, gente? Então, agora você vai dar um abraço em duas pessoas, só duas pessoas. Vamos lá. Para a gente chegar até o final dessa noite e ouvir o Lucas ainda, pastor Lucas Dutra, que vai falar sobre capelania universitária. pastor Lucas tem aí um know-how muito bacana para falar com vocês. Você não pode perder. Não há ouro ou bens nem riquezas também que me afastem do teu coração nem amor por alguém poderá me afastar de ti Jesus Incomparável amor Que me resgatou Mestre Hoje é pra sempre Tua face eu buscarei Você sabe o que fazer Cante O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da Tua glória Eu me humilharei Vou encontrar Vou encontrar O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor Abro mão Abro mão do que sou Meus desejos eu dou Quero em tudo, Senhor, te adorar Mas que fama e poder Quero te conhecer, Senhor Jesus, Jesus Incomparável amor Incomparável amor Que me resgatou Mestre Hoje é pra sempre Tua face eu buscarei Declare O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da Tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Amor Em teu eterno amor Em teu eterno amor Oh, Jesus Jesus Incomparável amor Que me resgatou Mestre Hoje e pra sempre Tua paz Eu buscarei O que eu sou Diga O que eu sou Coloca as teus pés Jesus Eu me darei Vou encontrar O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Vou encontrar O que eu sou Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Diante Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisar Em teu eterno amor Em teu eterno amor Amém Amém Ainda de pé onde você está Se você puder abaixar a sua cabeça Vamos orar ao Senhor Senhor e Pai Eu quero te agradecer Por esse tempo Por toda essa Conferência que podemos ter aqui Sobre a capelania E nesse tempo Onde a gente vai falar um pouquinho Sobre o universitário Eu quero Pedir Deus ao Senhor Que o Senhor possa alcançar Deus Cada um dos universitários Da nossa cidade Da região metropolitana Eu realmente acredito Desde que comecei Esse ministério Que as faculdades São do Senhor E o Senhor já está Nesses lugares Fazendo a diferença E eu quero pedir Deus Começa a levantar ainda mais Homens e mulheres Estudantes Que não tem daquilo Que se envergonhar Íntegros homens e mulheres Do Senhor Deus Que estão buscando mais a Ti E querem fazer a diferença Também no ambiente acadêmico Deus Levanta nessa noite Homens e mulheres aqui Que estão participando conosco também Que tem essa missão Deus De entrar Realmente nas universidades E fazer a diferença Deus eu quero Pedir mais uma vez Como tantas vezes Eu peço para o Senhor Nos dar as faculdades Em nome de Jesus Para que possamos experimentar De um tempo novo De avivamento Dentro das universidades Onde os dados Os números São tão complicados Pai Mas eu quero pedir Deus O Senhor é muito maior Do que tudo isso E eu quero pedir Que o Senhor venha Invadir os corações Trazendo novas dúvidas Com relação ao Senhor Deus Para que seja um tempo novo Não só na nossa cidade Mas também no nosso país Pai Em nome de Jesus Que eu oro Amém Amém gente Pode sentar um pouquinho Você que não me conhece ainda Eu sou o pastor Lucas Um dos pastores de jovens Aqui dessa igreja Quando eu era pequeno Ou melhor Quando eu era adolescente Cerca de uns dois anos atrás Mais ou menos Não, não tanto Um pouquinho mais já Eu fui um dos primeiros adolescentes Que na igreja que eu participava Eu era da Batista do Bacaxiri Naquela época Pôde ter o privilégio De ter um ministério De adolescentes Isso aí é coisa De uns 15 anos atrás De 16 anos atrás Cerca aí de 800 membros Aqui na igreja Que estão Na idade Mais natural Da galera mais nova De entrar logo após O terceirão Na faculdade Esse número Esse grupo Que a gente tem trabalhado Aqui na igreja Mas Quando a gente conversa um pouquinho Sobre o trabalho Com universitários Todas as capelanias Que a gente Vocês já ouviram Algumas delas E tantas outras Que a gente nem vai conseguir Conversar aqui Por causa do tempo De verdade Eu creio que Em meio às dificuldades Às divergências E problemas Que existem No ambiente acadêmico Nós todos precisamos Trabalhar A fé Nos nossos corações Por isso eu queria pedir Uma ajuda para você Não só para trabalhar Com universitário Mas entre as capelanias Em geral Você que está com um caderninho E com uma caneta Também já pega Se você tem mais uma Para emprestar Empresta para o seu coleguinha Do lado Também já Dá uma força para mim Se você não tem nenhuma Fica introspectivo Nesse momento Não tem problema também Aí você vai orando por mim Pela igreja Pela universidade Não tem problema Ou fica olhando Para quem tem aí Já que você não tiver Para emprestar também Tá bom? Queria fazer um exercício Contigo Mas você vai precisar Confiar em mim Um pouquinho mais Do que você já está Confiando agora Porque você não me conhece ainda Com algumas exceções Que estão na plateia Hoje também Você que está em casa Pode fazer também Só vai escutando O que você tem que fazer Pegou um papelzinho aí Pegou uma caneta já Quem tem pelo menos Quem não tem Fica olhando aí Do lado da pessoa E aproveita para dar umas risadas De vez em quando também Que você vai ver Que o seu negócio vai ser legal Tá? Você que está com papel Ou caneta Fecha o seu olho Deixa o papel primeiro Bem no seu colo aí Tá? De um lugar que você possa escrever Deixa ele bem no colo Já deixa a caneta na mão Segura com um caderninho Com a mão aí Uma folha E a outra A caneta Tá? Fecha o seu olho rapidinho Você só pode abrir de volta Quando eu falar Fica tranquilo Eu prometo para você Que eu não vou descer do palco Não vou gritar na sua orelha Não vai ter problema Com sua integridade física Nem nada do tipo Tá bom? Beleza? Agora se confia um pouquinho mais já Não muito Não é pastor? Então é o seguinte Quero pedir para você De olho fechado Desenhar uma casa Nesse papel Onde você está aí Separado no teu colo E você que está sem nada Vai olhando dos outros Aí para você ver Que vai ser legal Tá? Desenhe uma casa Tipo de criança mesmo Sabe essas casinhas assim Em vez de teus filhos Já desenharam O pessoal mais novo Desenha também Não tem problema Vai desenhando Tá? Agora Toda casa Tem que ter uma porta Não tem? Então desenhe uma porta Na sua casa Por favor Como é que você vai entrar Nessa casa? Isso Toda casa Também tem janela Não tem? Então desenhe uma janela Para a gente aí também Na sua casa também já Faz duas logo De vez já Só não vai fazer Em cima da porta Olho fechado, hein? Estou olhando aqui da frente Agora A gente está Uma capital, né? Às vezes é difícil A segurança Então toda porta Tem que ter uma fechadura Desenhe uma fechadura Nessa porta aí Por favor Senão fica difícil O negócio, né? Agora Nenhuma das janelas Você pode escolher qual, tá? Fica à vontade Desenhe uma pessoa Lá dentro, por favor Vai Acredita? Consegue também Pode desenhar E como está Hoje está frio, né gente? Curitiba O céu é cinza e tal Desenhe uma chaminé E uma fumacinha Saindo assim Que está ligado lá também Está acesa a chaminé Para esquentar um pouco Essa casa também E agora Só porque eu gosto De animais Faz uma casinha De cachorro aí também Por favor Só por isso, ó gente E aí para você poder Passar no nosso teste De fé de hoje à noite Assim como funciona Para você passar No psicotécnico também Desenhe uma graminha Embaixo aí Você não vai ficar voando Nessa casa Você vai reprovar hoje, gente O negócio é sério Já aproveita aí Faz uma graminha Isso Agora em algum lugar Onde você Não desenhou Nada ainda Tem que ser um lugar branco, tá? Por favor Eu vou Pedir para você Só colocar A referência De um versículo Hebreus 11 1 Não vou ditar Até por causa do tempo Só para você escrever Só para você Colocar a referência Depois você lembrar em casa, tá? Hebreus 11 1 Escreve em algum lugar Que não tem nada escrito Se o versículo vai dizer Ora A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se veem Agora você pode abrir o olho E ver o seu desenho E aí? Ficou bom? Tudo certinho, né? Pode mostrar para os amigos do lado Não tem problema também Para eles verem Quão bom você é Um artista de verdade Consegue desenhar Até de olho fechado O negócio Olha só, hein? Pessoal Passou hoje aí Se você não fez a graminha Aproveita para marcar O aconselhamento depois já Tá? Agora você fez Está tranquilo Não tem problema Beleza Volta para cá um pouquinho Olha para cá Olha para cá Agora você aproveita Leva o desenho para casa E mostra para quem não veio também Leva para o trabalho amanhã Mostra lá também Não tem problema Tá bom? Gente Quando a gente vai falar Sobre capelania Seja hospitalar Universitário Estudantil Militar Entre tantas outras Capelanias A gente precisa de fé Fé porque quando a gente Vai trabalhar com algum Desses grupos Você chega para trabalhar Com um grupo desse E ele está carente É a pessoa que está Às vezes nas últimas E não sabe o que fazer É a pessoa que tem Um vazio existencial Que não sabe As respostas de verdade Nós sabemos que a resposta É a palavra do Senhor E a gente muitas vezes Precisa trabalhar Em primeiro lugar A fé no nosso coração Por isso esse primeiro exercício Se eu falasse para você Eu vou pedir para você Ficar de olho fechado Você vai ter que desenhar Uma casa Depois uma janela Quando ele falou fechadura A pessoa dentro da casa Meu Deus Como é que eu vou fazer Uma coisa dessa Talvez muitos de vocês Não acreditassem Que vocês conseguissem fazer Pode não ter ficado O melhor desenho de todos Não é verdade? Pode não ter ficado Mas você consegue fazer Porque eu quero trabalhar Contigo hoje Primeira coisa Fé Se a gente ainda não está Com o suficiente Peça a Deus Para que você dê fé Para que você possa enxergar Também As universidades Todas aos pés Do Senhor Jesus O ministério que você exerce Dando frutos Para que você possa enxergar Que Deus é muito maior Do que eu Você Ou os nossos ministérios E a vontade dele Realmente é para que Todas as pessoas Com quem a gente tem trabalhado Possam ter um encontro real E pessoal Com ele de verdade Amém gente Cerca de Pode passar um primeiro slide Ali gente Quem está Ali de baixo próximo Essa só é a marca Da rede universitária Um trabalho que a gente tem desenvolvido Em parceria com algumas igrejas Quando a gente fala De capelaninha universitária A gente começa a encontrar Algumas dificuldades Com o nosso público Que é universitário De uma maneira geral Primeira coisa delas É falta de interesse Gente O pessoal não tem base bíblica Mas hoje em dia Eu venho de uma geração Que eu participava Da escola bíblica dominical Todo domingo Então vim Decorando Desde Dos hinos Ou melhor Dos hinos não Das musiquinhas Que nos ajudavam A decorar os livros da bíblia Até aprofundar um pouco mais Quando já era adolescente Agora hoje em dia Existe uma certa Uma grande dificuldade Na maior parte das igrejas Com relação A escola dominical Com relação A jovens adolescentes É absurdo gente A gente precisa suprir Essa carência De outras formas Ou incentivar Cada vez mais A participação É um novo horário Quais são as estratégias Novas liberdades Entre o jovem Que chega na faculdade Então ele atingiu a maioridade Ele tem responsabilidades Mas não tem Ele acha que não tem Pelo menos E ele quer aproveitar As novas liberdades Que ele tem também Algumas pesquisas Norte-americanas E brasileiras Dizem que Cerca de 50% Dos cristãos Que entram na faculdade Abandonam a fé Até o final do curso É muita gente Novas ideias Novas teorias Novas ideologias São apresentadas Durante essa fase E existe um Distanciamento Da igreja De uma maneira geral Não vou generalizar Também aqui Também com relação Ao campus Com relação A própria universidade Cada um o seu canto Mais ou menos assim Tá Essas são algumas coisas Que a gente começou a identificar Quando começou a desenvolver Esse trabalho Com universitários Pode passar O próximo Esse aqui é um mapa Gente de Curitiba Tá um pouquinho Tá pequenininho ali E o ponto vermelho É a nossa igreja A PIB de Curitiba Afinal Eu sou um dos pastores Aqui também Trabalhando com universitários Quando eu assumi Esse ministério Uma das coisas Uma das frentes Que a gente queria desenvolver Era o trabalho De evangelismo Nas universidades Durante o intervalo Das aulas Simples Como várias instituições Já fazem há muito tempo Ao redor do mundo Também Nós na América Latina Somos um caso a parte Por quê? Em outros países Na grande parte deles O estudante Ele não trabalha Ele passa o dia No campus Ele vai morar Num campus Dá pra fazer culto Dá pra fazer selo Dá pra fazer estudo bíblico De duas, três horas A realidade latino-americana É diferente Você tem 20 minutos de intervalo E 15 minutos Pra fazer um projeto É só milagre Só pra fazer a coisa acontecer Quando é federal Aí você tem Dependendo do curso Alguns são integrais Você consegue trabalhar Um pouquinho mais Mas nem todas as vezes Porque Às vezes muda a janela Daí já não consegue trocar Não é todo mundo Que tem a disponibilidade Do mesmo horário Então a nossa realidade É muito diferente Até pra conseguir Outros materiais Coisas desenvolvidas De outros lugares do mundo E tem ministérios fantásticos As Filipinas Eles tem uma igreja Com mais de 25 mil Estudantes universitários Só Tem coisas muito legais Que eles estão fazendo Ao redor do mundo Mas a realidade Que a gente enfrenta É diferente E aí quando eu cheguei aqui Falei assim Ah, então vamos começar Trabalhos nas universidades Com o pessoal que é da igreja Aí a gente começou A levantar grupos Pessoas Treinar Preparar A gente chamava De intervalo vida Que era o mesmo nome Já utilizado Pra projetos secundaristas Nas escolas de ensino médio Aí conseguimos lá Se esforçando um monte Fizemos oito projetos Os projetos estavam andando bem Tudo certo Tranquilo E aí Eu fui pra uma viagem Participar de um grupo De pastores De igrejas grandes Na Malásia Conhecendo vários pastores De outros lugares Até esses caras As Filipinas E tudo mais E aí foi interessante Porque por mais que Eu fui impactado Nessa viagem O que mais impactou A minha vida Foi viajar Pra um outro continente Muito longe daqui E lá Finalmente eu conheci Os pastores de jovens Da cidade de Curitiba E de outras igrejas Aí na mesa que eu tava Olha só Lá na mesa que eu tava Um dia Tava o pastor de jovens Da primeira quadrangular O pastor Carlinhos Aí no outro dia Tava o pastor Tom Que na época era de jovens Agora não tá mais com jovens Da ABBA E no outro dia O Henrique Peste Que é da Assembleia de Deus Que tava naquela época Responsável também Por jovens E aí voltei pra casa E aí comecei a orar Falei assim Deus, que legal Foi boa a viagem Nossa, eu tive que ir até a Malásia Pra conhecer os caras Que moram aqui Do ladinho de casa Da minha cidade A gente não pode Não é possível E eu voltei impactado Por aquilo E falei assim A gente precisa começar Em Curitiba Um grupo de pastores De jovens e adolescentes Interdenominacional Pra sentar e conversar Só pra trocar figurinha A ideia não é gerar Uma nova estratégia De evangelização Da cidade de Curitiba E metropolitana Mas sentar junto E conversar um pouquinho Trocar figurinha Parar de querer reinventar a roda E tá expandindo o grupo Cada vez mais Você conhece algum pastor de jovem Ministério sério, tá gente Se é da tua igreja Acredito que seja assim também Indica pra mim depois A gente coloca ele junto no grupo A gente se reúne a cada duas vezes Uma vez a cada bimestre A reunião foi semana passada A última E aí nessas reuniões A gente começou a conversar E surgiu uma ideia De fazer Uma semana De avivamento Buscando as marcas bíblicas De avivamento Com cultos Que começam na segunda Terminam no sábado Todas as noites Em igrejas diferentes Onde a banda É de um outro lugar E o pastor É de uma outra igreja De várias denominações Gente, só Jesus Pra fazer o negócio Dar certo Já viu? Batista Com Menonita Esse é um pouquinho mais fácil Agora Aí entra as comunidades Assembleia de Deus Adveque Até luterano Gente O negócio é bom O pessoal vai entrando Peristeriano Peristeriano independente Batista independente Metodista Várias denominações Participando Desse processo E junto com tudo isso A gente criou Sempre fazer a semana De avivamento Na última semana De julho Pra quê? Pra preparar os estudantes Pra voltar pro segundo semestre Motivados Empolgados Pra fazer a diferença No ambiente acadêmico Também Essa última agora Nós reunimos Seis mil jovens Durante a semana De avivamento Foi um tempo muito especial Aqui na cidade de Curitiba E junto com tudo isso Nessas reuniões De pastores Surgiu o que a gente chama De rede universitária Não fui eu que criei Foi esse grupo de pastores Eu tenho estado Um pouco mais à frente Por ser um pastor Mais focado No trabalho com universitários Outras igrejas Poucas delas Tem também um trabalho Parecido com esse também Mas as igrejas Que não tem Os pastores de jovens Tem entrado junto conosco E apoiado o trabalho Levado os jovens A participar com a gente Gente, é muito simples O trabalho Não tem nada de tão diferente Do que já acontece O que vai mudar É o seguinte Pode passar o próximo slide Por favor É assim Sozinho Lembra aquele Primeiro pontinho vermelho Aquele era a PIB Esse mapa agora aqui Vai mostrar Todas as faculdades De Curitiba Bastante, né? Desde as pequenininhas Até as maiores Federais E grandes campos Mas também Campos pequenos E campos até De EAD Que é só uma sede pequena Agora Sozinho Eu posso tentar Alcançar as universidades Durante meu tempo aqui Trabalhando como pastor de jovens Agora Pode passar o próximo Agora se eu começar A trabalhar em unidade Com outras igrejas Esse mapa mostra as igrejas Da cidade de Curitiba Se eu conseguir trabalhar Em unidade Em meio a diversidade Denominacional Que nós temos Nós juntos Conseguimos alcançar Muito mais rápido As faculdades da cidade Sozinho é muito difícil Por mais que eu esteja Numa igreja grande Tenha um número grande De universitários Vai ser muito difícil Eu conseguir alcançar Todas as faculdades Ou todas as pessoas Agora se eu conseguir Trabalhar em unidade Eu consigo muito mais rápido E muito mais fácil Queria pedir o pessoal Lá de baixo Passar um vídeo Que explique um pouquinho mais Sobre a rede universitária Pode passar lá gente Olha o som Sabe que essas coisas Sempre acontece com o pastor Que é de casa É sério mesmo É sempre assim Não é Carlão Tem jeito O pessoal lá de baixo Vem ouvindo Só tenta colocar o som Para a gente Voltar no comecinho Por favor Ou quando estiver pronto Me avisa Se não vou Indo para frente Aqui também Não tem problema Beleza Quando estiver pronto Pode soltar aí A gente tem desenvolvido O trabalho Em unidade Com essas igrejas Da cidade de Curitiba Nossa ideia Nunca foi expandir Para o Brasil inteiro Foi buscar Uma nova forma Em trazer de volta A responsabilidade Pela evangelização Das faculdades Para a igreja local Existem várias instituições Muito sérias Renomadas Históricas Até em alguns casos Que fazem um trabalho Fantástico Muito legal Agora O que a gente começou A sentir como pastores Da cidade É que A gente estava muito Já existem as instituições Já existem os trabalhos Ou pessoas que Deus levantou E eles estão fazendo O trabalho onde eles estão E a gente está aqui Na nossa igreja Cuidando do nosso rebanho Das coisas aqui Que Deus já é Já é puxado E a gente entrega A responsabilidade Para o pessoal lá de fora E deixa eles fazer Eu não preciso entregar A responsabilidade Eu preciso na verdade É apoiar E me juntar E juntar forças com eles A rede universitária Não é um projeto Para assumir A responsabilidade E tirar os que já existem Não, é parceria Gente, visão de reino A rede universitária Não é um novo projeto É um guarda-chuva É uma ferramenta Que igrejas E instituições Organizações E estudantes Cristãos Também podem utilizar Para alcançar As suas universidades Num ambiente acadêmico É simples, gente Reunião Durante um intervalo Onde do estudante Para o estudante O estudante É quem faz o projeto acontecer A gente prepara eles E eles fazem a capelaria Gente, eu sou pastor De uma igreja Que trabalha com universitários Eu não consigo visitar Todos os projetos A gente não tem missionário A gente não tem público Para isso Ainda não Quem sabe um dia Se Deus abençoar De que eu se levantar Fantástico Mas ainda não Então a gente trabalha Com voluntariado Totalmente 100% Quem são os líderes? Líderes dessas igrejas Jovens Que estão na faculdade E durante o tempo da faculdade Nós entendemos Que eles são missionários Daquele lugar Nós preparamos eles Para chegar na faculdade Fazer a diferença E lá Começar um grupo E começar a convidar os amigos Para participar desse grupo Mas ele tem que fazer um milagre Porque ele tem 15 minutos Ele ora Faz o estudo Canta um louvor Lá com a galera também E em 15 minutos Ele faz o trabalho Uma vez por semana Gente, por mais simples que seja Deus tenha abençoado tanto A gente já está agora Em oito cidades do Brasil Estamos começando agora Em BH No Rio de Janeiro Em BH Em parceria com Quatro igrejas A Batista Lagoinha A Getsemane A Central de Belo Horizonte A oitava presteriana Do pastor Jeremias Aqui em Curitiba Com diversas igrejas Em Guarapuava A gente começou em março Para vocês terem uma ideia Já temos sete projetos E 26 conversões Em três meses de projetos Gente, Deus tem feito Coisas tremendas E tem aberto as portas Para o nosso trabalho Em alguns lugares Que a gente duvidava Algumas vezes Está pronto o vídeo ali? Pode soltar Hoje no Brasil Temos mais de 7 milhões De estudantes universitários Matriculados Segundo a INEP Cerca de 2.416 instituições Espalhadas por todo o país Você sabia que cerca de 50% Dos cristãos Que entram na universidade Abandonam a sua fé Durante o curso? Projetos evangelísticos Nas faculdades Universidades Não é novidade Mas pastores de jovens E adolescentes De diversas denominações Começarem a caminhar juntos Deixando de lado Suas diferenças E se unindo Para transformar a cidade Isso sim é novidade Isso tem acontecido Não apenas na cidade De Curitiba Mas em diversas cidades Do nosso país E a partir desse movimento De unidade entre as igrejas Surge a rede universitária Com a intenção De transformar A realidade Das universidades A rede universitária Serve de apoio Para os projetos Já existentes De evangelismos Nas universidades Seria como um grande Guarda-chuva Dando apoio Material Treinamento E ajudando Na divulgação Para abrir novos grupos Em universidades Que ainda não possuem Nenhum projeto E tudo isso Para o crescimento Do reino de Deus Coneque-se agora E lance sua rede Faça parte desse movimento Beleza Pode passar aí Um próximo slide Que tem uma foto Queria mostrar para vocês A foto de um dos grupos Que se reúne aqui No Politécnico da Federal Esse é um dos grupos Que se reúne no intervalo Tá gente Tá crescendo bastante Aí ó Já tá identificando Já até de onde quer Já a galera também Entre tantos outros grupos Eu trouxe uma foto Outra para mostrar para vocês Como que funciona o trabalho Ah pastor Eu quero abrir Um trabalho desse Lá na minha igreja Pode passar para o próximo slide Tem até uns detalhezinhos Aí para você ver Como é que você faz? Primeiro você ora Gente é a primeira coisa Sempre em todas as situações Depois disso Comece a fazer uma pesquisa Quem são os universitários Da sua igreja Quais são as universidades Na sua cidade Onde já existem projetos Onde não existem projetos Por quê? Não preciso ficar Reabrindo novos projetos Onde já existe Eu posso trabalhar junto Em unidade Agora se não tem nenhum Vamos abrir um projeto novo Naquela faculdade também Quais são as organizações Ou grupos Que já fazem o trabalho E uma coisa muito importante Quando a gente trabalha Com rede universitária É o que o seu pastor Pensa disso Ele apoia ou não apoia? Por quê? São três coisas Que a gente considera Importantíssimas Em trabalho com universitários Pela rede universitária Primeira delas Jesus em primeiro lugar Sempre A gente não trata de doutrina A gente trata de Jesus Fala dos evangelhos Nos estudos Fala daquilo que nos une E não daquilo que nos separa Segundo lugar Funciona do estudante Para o estudante E em terceiro lugar E a chave que a gente entende É a igreja local Porque quando alguém se converte Num projeto na faculdade Ele precisa ser inserido Em alguma igreja local Sabe para qual que ele vai? Para que ele fizer amizade Com os amigos dele Hoje em dia Mesmo em grandes capitais Não faz tanta diferença A distância O pessoal cruza a cidade Porque ele fez amizade Naquele lugar Não tem problema E ele vai para essa igreja Onde ele fez mais amizade Os pastores Eu digo até mesmo assim Nossa Lucas Mas como é que vai ser? Gente, fique tranquilo Eu estou preocupado Que ele esteja numa igreja local Isso com certeza Qual vai ser Do grupo que participa Essa não é minha preocupação Mas que ele esteja Em algumas dessas igrejas Participantes do projeto Naquele lugar também Bom Vamos levantar os litros Dos projetos E na rede universitária A gente está terminando Ainda não está pronto no site Os treinamentos São todos online Então a pessoa está lá No Acre Ele quer abrir um projeto O que ele faz? Assiste todos os vídeos Prepara tudo mais lá Depois vai ter um e-learning E ele vai fazer uma provinha Fez a provinha Tirou abaixo de seis É só refazer todos os vídeos De volta E fazer a prova de novo Bom, não é? O negócio tem que ser sério, não é? Você acha que é fácil o negócio? Trabalhar para Deus O negócio é sério E aí Depois disso Ele vai se cadastrar Os dados dele Os dados do projeto E vai um e-mail Para o pastor dele Aprovar Por quê? Eu não vou lá no Acre Cuidado, cara Eu trabalho aqui em Curitiba Não consigo ficar viajando A gente do Brasil inteiro Fazer essas coisas Mesmo que conseguisse E ia faltar a agenda Então, quem vai cuidar dele lá? O pastor dele Simples assim Agora, se o pastor dele não apoia Eu também não consigo apoiar lá também Tá bom? Beleza Pode passar o próximo ali Durante um projeto A gente tem trabalhado Com algumas coisinhas só Como é que ele faz no dia a dia Para ele abrir um projeto novo Tá? Desculpa Oração Buscar alguns amigos Que possam estar ajudando no trabalho Encontrar um lugar na faculdade A gente tem trabalhado em lugares abertos Normalmente o crente Ele quer aquela salinha A última escondida Lá no fundo Que ninguém sabe Ninguém vê O que a gente tem feito É, não, faz na cantina Faz num lugar de fluxo de pessoas Tem gente passando Não tem problema Por quê? Jovem é atraído Quando tem muita gente Se tem dois, três lá Ninguém para para ver Agora tem quinze, vinte Todo mundo para para saber O que está acontecendo lá também Tá bom? Conversar com esse grupo Definindo os líderes E definir qual vai ser o dia Qual vai ser o horário Ah, vai ser toda terça-feira Toda terça-feira A gente divulga para a faculdade inteira Quem quiser participar Vai chamar os amigos E quinta-feira eu peço Para ele fazer uma outra reunião Só com os líderes Para quê? Para orar Conversar com quem vai dar a palavra Ver como está indo Ou não está indo o projeto Só os líderes fazendo Depois nesse momento Tá bom? E aí conversar com o pastor Fazer os treinamentos E se cadastrar Também no site Da rede universitária Pode passar o próximo? Os projetos levam em média Gente, quinze minutos Tá? Durante uma reunião dessas Num ambiente desses O que a pessoa vai fazer? Ele vai orar para começar Vai dar boas-vindas Para todo mundo Vai tocar uma música Se tiver alguém que toque Se não tiver Não tem jeito E vai fazer o estudo O estudo Quando a gente fala A gente prepara roteiros Os pastores E outros líderes Têm preparado roteiros Nós temos mais de Quarenta estudos no site Pensando A gente tem preparado Quarenta estudos por ano Pensando num ano acadêmico As semanas ativas Tá? E ele usa um desses estudos Para fazer o trabalho Naquele lugar também Nenhum deles vai tratar De questões complicadas Porque a ideia não é apologética A ideia é falar de Jesus E nenhum deles vai trabalhar Doutrina Por quê? Eu tenho pessoas de várias igrejas Então não tem como trabalhar Doutrina batista Assembleiana Ou qualquer outra igreja também Porque aí eu vou trazer Desunidade e não unidade Para o trabalho E o pessoal compartilha O espírito de oração E alguém ora para encerrar E acredita Tudo isso em quinze minutos Porque se passar disso O cara leva a falta Quando volta para a aula E ele não volta mais também Tá gente? Pode passar o próximo Tem umas fotinhas A gente tem feito Algumas ações também De evangelismo Através da rede universitária Então a gente vai ter agora Na vestibular da Federal Esse aqui foi do ano passado Tá gente? Ali a entrada da PUC Aquela bagunça Tem os veteranos vendendo A água abençoada Que ele passou ano passado A caneta que ele usou Que ele entrou na faculdade Da Federal e tudo mais E a gente está lá no meio Entregando um cartãozinho Da rede Que de um dos lados Tem que ficar virando contra a luz E lá vai ter uma mensagem De Deus para a pessoa E a gente fica na porta E entrega assim Fala assim Deus te abençoe Faça uma boa prova E entrega o cartão Só isso Tem gente entregando um monte de coisa Não adianta querer fazer mais do que isso O cara está preocupado com a prova E várias pessoas param Pedem oração E vão se inserindo Nos grupos Quando entram nas faculdades Também no trabalho Da rede universitária Pode passar o próximo Tem mais aí algumas imagens Isso na PUC Que eu não posso falar lá dentro Agora na Federal Que o negócio é mais tranquilo A gente faz até a parte de abraço A gente consegue orar com os candidatos Na porta das salas também A gente consegue fazer um trabalho Um pouquinho diferente E o último que eu queria mostrar para vocês Pode passar o próximo Essa aqui é a carinha do site Redeuniversitária.org Os projetos não estão lá Divulgados ainda A gente teve um Uma invasão de um hacker Há não muito tempo atrás Então a gente está readaptando Algumas questões de segurança Só para colocar Hoje só em Curitiba São 25 projetos Já são 4 no Rio de Janeiro 6 em Guarapuava 1 em Belém do Pará E mais um monte Em vários lugares do Brasil Próximo slide Para a gente terminar Só a gente Sei que A gente está já com o horário Mais avançado Esse é um projeto Que um dos universitários Que a igreja criou A gente faz pela rede universitária É uma forma de evangelismo diferente Se você quiser levar para a sua igreja Você pode participar com a gente Também desse projeto Você pode entrar no site Lá tem esse papelzinho ali do lado Esse levante A parte branca Ele é um A6 pequenininho E aí nesse papel O que eu preciso É que você escreva A tua história A caneta Não pode xerocar Você coloca lá Primeira parte Como você era Antes de conhecer Jesus Bem no meio Você coloca Aí eu conheci Jesus E do meio para o final Você vai colocar Como é a sua nova vida com Jesus A maioria do pessoal Quer colocar assim Não, porque antes Eu pegava todas Eu usava todas Eu fazia isso Fazia aquilo E acabou o papel Aí o cara Agora eu aceitei Jesus E acabou Daí o cara que vai ler Um negócio desse Que não é Cristo Nossa, ele pode fazer Tudo que eu acho legal E citar Jesus Que longe disso Tá louco Nunca vou fazer uma coisa dessa Na minha vida Então a gente tenta colocar Sempre a parte A última parte Como é a sua nova vida com Jesus Por quê? Ele vai pegar um papel desse Ele vai escrever Não pode usar o verso Só a frente mesmo Ele vai orar por esse papel Para assim Deus, usa esse papel Para alcançar o universitário Aqui na minha faculdade Ele vai colocar Dentro de algum dos livros Daquela faculdade Que mais sai na biblioteca E vai deixar o Espírito Santo Fazer o resto Simples assim Aí, esse papelzinho Por que a caneta? Quando você estava na faculdade Quando você estava na escola Você não pegou um livro E tinha uma coisa escrita Não é aquela curiosidade de ler A caneta dá mais curiosidade Não dá? Se fosse xerox Ninguém quer saber de xerox Aí você fala A caneta Nossa, que negócio diferente O que é isso aqui? E aí Se o cara gostar da história Ele entra no canal do Youtube Que está embaixo desse papel Ou no QR Code Ele é direto Que ele pode acessar E vai também para o canal do Youtube E de lá Ele vai ver vários vídeos De outros universitários Que já tiveram suas vidas Transformadas pelo Senhor Durante o tempo de faculdade Gente, essas são algumas coisinhas Que a gente tem trabalhado Juntamente com os universitários Através dessa capelania Desse cuidado E uma das coisas que Deus tem aberto a porta Inclusive a faculdade federal Que muitas vezes é uma das mais fechadas Ano passado eles me chamaram para conversar Lá na universidade O reitor estava preocupado Depois do terceiro suicídio Em pouco tempo na faculdade Onde uma menina se jogou Do prédio da reitoria Aqui no centro da cidade E eles começaram a abrir as portas Entendendo que Jesus poderia ser sim Uma solução Então eles prepararam As capelas da faculdade Para a gente poder usar novamente E compraram até uns containers desses Igual de condomínio Não tão grande E dentro colocaram Um violão e um carrão Sabe por quê? Para a gente usar no projeto E tocar lá também Gente, só Jesus faz uma coisa dessas A gente tem se inserido Junto com as federais A gente se colocou à disposição Para fazer a capelania Não só dos estudantes Mas também dos funcionários Eles têm os nossos contatos A gente tem tentado ajudar Esse trabalho Também na federal Onde estudantes têm buscado O significado para a vida E não têm encontrado Mas a gente consegue levar isso Através de Jesus Como? Do estudante Para o estudante Que está lá O tempo todo na faculdade também Amém, gente? Pastor Carlos Antes que eu passe mais meu tempo Que o pastor pega o microfone Já viu? É? É uma benção Uma benção A gente saber Tudo isso que está acontecendo E tudo isso que Deus está fazendo No nosso meio E nesse tempo Mais do que tudo Caminhando aqui Para o encerramento Eu queria aproveitar Enquanto eu convido Todo aquele pessoal O Lucas fica aqui Um pouquinho Convidar o doutor Erni Para subir aqui Todo esse pessoal Que nos ajudou Aqui também Na realização Desse evento Para vir aqui na frente Enquanto eles estão chegando aqui Eu queria aproveitar Rapidamente Para identificar Aqui no nosso meio Quantos já têm atuado Na área de capelania Quantos já são atuantes Já participam Já desenvolvem um projeto Ergue a mão Para eu ver Por gentileza Legal Bastante gente aqui Agora Eu faço Um outro desafio Aqui Eu queria que Você erguesse Tua mão Você que ainda Não está participando De nenhum projeto Na área de capelania Você que Foi desafiado Para vir para cá Pôde escutar Um pouquinho mais Daquilo que Tem sido desenvolvido Em algumas áreas Aqui Poucas áreas Dentro de toda a capelania Quem é que gostaria De começar Também um projeto Gostaria de Se envolver E se inserir Um pouquinho mais Naquilo que Já está acontecendo Ergue tua mão Quero te conhecer Legal Benção também Então nesse tempo O que eu queria falar Para você Não vai embora Antes de Se você ainda Não deu o teu nome Ele atrás Não fez a tua inscrição Antecipada Agora no final de outubro A gente vai iniciar Um curso De capelania Aqui na nossa igreja Aqui a primeira igreja Batista Vai abrir as portas Para a gente dar início A um curso de capelania Se você Tem o interesse Quer conhecer Um pouco mais Quer saber um pouco mais Sobre as diversas Áreas de capelania E já deu o teu nome Você vai receber Todas as informações Por e-mail Como fazer Como conhecer Para você Que já é capelão A gente também Vai passar algumas informações Do que mais A gente está desenvolvendo E o que tem Mas para você Que quer começar Não deixe de participar Você vai receber as informações Para você também Que está nos assistindo Pela internet Ou pela rede super Manda lá no whatsapp O teu nome Procura o contato Para a gente poder também Te mandar essas informações Ok? Só te lembrando Você que veio E quer o certificado Aqui De que você participou Da conferência Quando você sair Você passa ali atrás E pega o certificado Com eles Nesse tempo agora Eu queria Convidar o pessoal Para vir para cá A gente tem Uma lembrancinha Hoje Com muito carinho Doutor Erninho Pastor Lucas Que nos abençoaram Então a gente agradece Fica feliz por esse tempo Que Deus continue Usando e fazendo a diferença Através da vida de vocês Nesse tempo aqui Eu convidei aqui Temos algumas pessoas Que estão aqui Que nos ajudaram Nesse tempo Na realização De todo esse evento Não são todas Temos muitas mais Mas aqui é só um pouquinho Daquelas que Hoje estão aqui Representando o todo Então eu queria convidar Você a ficar de pé Para a gente encerrar Esse tempo Vamos estar orando Agradecendo a Deus Por tudo e também Pelo próximo evento Que a gente vai ter Então você fica de olho No teu e-mail Se você não deu O teu nome ainda Lá atrás Você faz isso Para receber Aquele livro Que vai ser enviado E informações mais Sobre o evento Senhor Deus Pai Queremos te agradecer E louvar por esse tempo Pai Te agradecer Por essa conferência Por esse tempo Pai Discutar um pouquinho Mais daquilo Que o Senhor Está fazendo No nosso meio E tem feito Pai Peço que Deus O Senhor Continue levantando E tocando Corações sinceros E dispostos Pai A se dedicar Ainda mais A tua obra Pai Obra essa Pai Através de Capelania Seja ela escolar Seja ela universitária Hospitalar Oh Deus Carcerária Pai Tantas áreas Oh Deus Tantas necessidades Que temos Pai Mas o Senhor Conhece Então eu peço Nesse tempo Pai Que o Senhor Continue tocando Esses corações Oh Deus E levantando Servos Fieis E dedicados A tua boa obra Pai Mas mais do que tudo Também eu te agradeço Oh Deus Por toda essa equipe Que trabalhou aqui Para a realização Desse evento Pai Que possa mais do que tudo Ter sido bênção Na vida daqueles Que aqui participaram Pai E nesse tempo aqui Oh Deus Eu te agradeço E te louvo Pai Pedindo as tuas bênçãos Oh Deus Encerrando Em nome de Jesus Amém Amém Vamos em paz Gente Passa lá atrás Você pega o teu certificado E antes de você sair Rapidinho Deixa eu passar aqui Hoje a gente tem Mais alguns sorteios Tá Então olha só Vou falar alguns nomes Se você está aqui Você vem aqui na frente Que eu vou ter um presente Para você Paulo Roberto S. França Aida Abreu Suelen Fabiani Luciane Rocil Ferreira Ivanilson Alves de Souza Matheus Maia E o Dilson Oliveira Se você ainda está aí Vem aqui na frente Que eu tenho Um presente Para você Deus abençoe Nada do seu parará Nada do seu parará E o que 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 o o que o o que o o o que o 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 A CIDADE NO BRASIL